Salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista, eu sou o Júlio Cateroide e aqui na minha frente hoje temos algo diferente, vamos lá. É isso aí, rapaziada, ó, ó quem tá aqui, ó quem nós sumonamos aqui, ó, o revelador de mistérios. Tava sem RP na PT, né? Que isso, que isso. E aí galera, eu sou o Joseph. Eu sou o Libose e vim buscar minha picareta, né? Cadê minha picareta? A picareta em cima no apartamento, no quarto andar. Não vamos achar ela. Você é muito bom, não. Já aparece a picareta aqui, já, já. Já. E hoje a gente vai trocar ideia com ele, envolvido em várias fitas no Tibia, com várias histórias interessantes. Arkane, Arkane. Prazer imenso, Cateroide, de estar aqui com vocês. Pelo jeito tanto faz, não. Do jeito que eu falei, foi. É isso aí. Foi? Foi, então é isso aí. Então fechou. É isso. Prazer imenso estar aqui, assim. Da hora demais. Tem muita história pra contar, tem muita coisa que... Histórias mal contadas aqui, né? E a gente já começa assim, desse jeito. Sônia Abrão do Tibia, hein? Só pra quem tá no início, pra pessoa não desistir da entrevista. A gente vai falar sobre o Delete do Lorde Paulistinha, que você tem um envolvimento. De certa maneira, sim. Tá. Agora você vai ficar aí só pra manter a curiosidade. Mas antes, eu preciso entregar pra você aqui, é o momento dos presentes, né? A nossa canequinha. Muito obrigado. A gente pede pra fazer o unboxing durante a gravação aqui, porque se tiver alguma coisa estranha aí, já mostra agora. É, então fechou. E já cai na responsa do fabricante lá também. Ah, é? É, lógico. A gente nunca vê as canecas antes de entregar. Deixa eu tirar até do plástico aqui. Que aí já vê agora. Já vê agora, isso. Já faz reclamação e o nome da pessoa já vai junto também. Tá zero. Tá zero. Quando tá zero, não precisa falar quem fez. Se tiver problema, a gente fala. Eu trouxe também o presente, porque assim... Quer esmaixar na troca agora? É, você me deu a canequinha. Que que é isso? Eu te dou um doce de leite mineiro. Uma lambeção aqui, velho. Caraca, ó. Originec de Belo Horizonte, Vi. Os caras do Troca Troca a gente assistindo. Minas Gerais. Só no ursinho aqui. É, vai. O famoso Troca Troca. Então, toma. Que que é isso? Segura aí esse baralhão do Careca BR. É isso. Caraca, esse aqui é brabo, tá? É legal que eu tô uma marca de passe de dentro no braço até agora aqui, ó. Boa. Acordei bem. Boa, boa. Baralhinho top. Faz um box também? Não, esse não precisa. Não, porque dá muito ibope pro Giovanni. Já tá falando demais dele. Tudo bem. E agora eu vou cumprir uma coisa que ficou pendente na minha mente. Certo. Que eu acho justo, que é o outro baralho do Libose. Que? Olha aí, ó. Olha lá. Fiquei devendo. Eu lembro que você ganhou. Pagou a promessa, hein? Olha lá, hein? Pode pegar. Você tá ligando isso aqui? Você lembra que ele ficou devendo? Os caras estavam fazendo um sorteio na live. Eu lembro, ele ganhou. Aí eu passei, oi, rapaziada, boa tarde. Ganhou o sorteio. Ganhou o sorteio do nada. E aí ele veio da entrevista, ganhou da entrevista. Ah, achei chato dar dois baralhos pro cara levar embora. Então eu tô cumprindo aqui esse por minha conta, porque obviamente estamos aqui, ó. Ó. Olha lá dele. David Luke. Cropped. Modelo Cropped. Bonk sentado no aparelho. Cropped. Tá na moda, né? É. Tá uma maravilha. Caramba, hein? Além disso, estamos cercados de água aqui. O patrocínio oficial da Red Bull, obrigado. É isso. Porque a gente é muito aventureiro. A Coca-Cola também. Sempre que acaba a entrevista, a gente pula do quarto andar aqui com paraquedas. Inclusive, agradecer também a presença do Libose aí, o co-host. É isso. E agradecer também o intermédio do Gordo de Cinza, na ligação nossa com o Arcana aí. Chama o Arcana. Ele me captou na live do Libose. Puxou lá, né? Pescou lá. A gente tava falando sobre o assunto meio bobinho ali, das coisas envolvendo o lado tibiano, e do nada virou isso aqui que a gente tá aqui hoje, né? Tá vendo? E a gente meteu, cortou o cara. Tomou. Tomou um. Tomou um tabefe. O cara acha os entrevistados de corte o cara da entrevista. É isso aí. Não, a gente assume aqui o... Explique pra gente como que você começou a sua caminhada tibiana. Antes de você se tornar, quem você se tornou no contato com a CIP lá, nos tutores da vida e tudo mais? Assim, assim como todo mundo em Lan House, eu já jogava junto com os amigos. Em Lan House. Em Lan House. Em Lan House. É. Então, assim, era uma coisa muito da hora. Porque, assim, assim, se reunia a gente se reunia a galera no final de semana pra jogar tibia, pra galera mostrar, às vezes, um item legal que pegou, ou pra mostrar que o pôde level. Aí a galera que tinha computador em casa já dava aquela incrementada, né? Pra chegar já no final de semana e ter muitos assuntos pra falar. E, obviamente, todo mundo queria jogar e lá tinha o Corujão. Então, a minha caminhada começou, assim, no tibia dessa forma. Só que eu sempre tive um interesse muito grande pra saber o que que acontecia, assim, nos bastidores. Né? Eu acho que tem dois lados da moeda do tibia, né? O lado onde você joga pela diversão e o lado que você se interessa muito mais do que só o jogo. Então, muitas vezes eu achava assim, pô, será que eu não consigo opinar pra ver se eu consigo melhorar tal coisa? Se eu consigo ajustar tal coisa? Se, de certa maneira, faz sentido ali, às vezes, uma linha de assassino diferente do que a galera tá fazendo? Então, eu pensava muito nesse aspecto, né? De como melhorar pra comunidade no geral. Né? Então, isso foi um pensamento que não originou tecnicamente de mim, mas sim da galera que jogava comigo. Porque fora os meus amigos que jogavam na La House, eu jogava muito com os americanos, né? Dentro lá do mundo de Mittera. Então, assim, os americanos, eles tinham boa parte da dominância, eles lutavam contra os brasileiros. Só que eu fiz uma amizade muito rápido com um cara que ele, assim, ele era muito antigo na época, que era o Titânio. Uhum. Titânio. É, e assim, ele talvez não seja um cara tão conhecido, assim, de falar o nome dele, né? Mas dentro de Mittera, ele era um cara muito conhecido, né? Ele era um brasileiro, mas ele tinha muita ligação com muitas outras pessoas mais gringas, assim, no geral. E aí que a história começa que eu fui muito pro lado dos gringos e deixei de lado totalmente o lado brasileiro. Mas ele era só jogador. Ele era só jogador. Só jogador. Ele era só jogador. E aí, os americanos, eles tinham uma gana muito forte de realmente criar uma comunidade. Uhum. E isso me encantou muito, porque eu não entendia tão bem esse mesmo senso do lado dos brasileiros, né? A galera tava focada muito, assim, em ganhar grana, assim, dentro do jogo, ou pra level, enquanto que a galera tava ali se divertindo, sabe? A galera tava ali pela diversão. Tinha guerra, tinha guerra. Lutavam guerra pra caramba, lutavam, mas quando terminava, por exemplo, uma guerra, né, com os gringos, eles ficavam felizes, alegres, rindo, mesmo perdendo. Sacou? Porque não era sobre ganhar ou perder, não era sobre o dinheiro que tava sendo colocado ou não. Era sobre se divertir. Legal. Diferente de hoje em dia. Não, diferente de muitas coisas que aconteceram no Tibia, né? Uhum. Então, aí teve o Royal Morphark, aí teve várias outras pessoas que puderam fazer parte aí desse caminho que eu fui literalmente pra guild, uma guild chamada Archangels. Ah, legal. Então, o Arcane, na verdade, ele veio... O Arcane Omitéria veio antes dessa guild do Archangels, né? Então, eles fizeram a guild, não obviamente pensando em mim, mas casou em muitos detalhes ali ao longo do processo, né? E isso foi fazendo com que eu tivesse ali plena autonomia dentro ali, sendo um dos poucos brasileiros que jogavam com os americanos. E em paralelo, nessa mesma guild, também tinha o pessoal do Oriente Médio. A minha família é de origem árabe, né? Ah, que da hora, cara. Então, assim, o que eu podia muitas vezes ajudar, voltando na parte de ajuda, era escutar pequenas palavras. Eu não manjo bem o árabe fluente, mas pequenas palavras eu captava e conseguia falar pros americanos de coisas que eles estavam precisando durante a guerra. Ah, tá. É porque no time tinha americano e árabe, no caso. Exatamente. Caramba, cara, eu não conheço muito casos de árabe. A gente conhece o polonês, né? O polonês, o americano, venezuelano, né? E o galera do Egito conta como árabe? É do Egito. Tem bastante. É do Egito. Egito é árabe também? É do Egito, mas também tinha o pessoal ali da Síria, né? Essa galera jogava tíbia? Jogava tíbia. Mentira, cara. Jogava tíbia. Em qual servidor? Imitera. Imitera, mas é servidor europeu ou o que é mais perto pra eles ali? Cara, era o servidor americano. Americano mesmo? Mas, assim, o lance principal que eles se jogavam era por questão também de inclusão. Boa parte eram muçulmanos, né? E no tíbia não tem muito dessa da galera perguntar sobre política, religião, nem nada. Não, pra mim tá sendo uma parada totalmente nova. Eu não sabia disso não. É esse lado. Então, mas isso aí, cara, é porque é o que ele falou no começo. A gente tá acostumado a jogar com os BR, né? Então a gente sempre jogou com os BR. A gente conhece a nossa cultura do jogo. O cara quando joga com os gringos, ele conhece a cultura dos caras. O outro lado, é. O outro lado. A gente é uma bolha fechada. Então. É sempre libose, libose, libose. É o mesmo cara sempre. É o mesmo cara sempre. Chato. Tu jogava com os caras falando pouco árabe? Não, eu não falava em árabe. Eu escutava... Você entendia um pouco? Eu escutava um pouco e eu tentava ajudar daquilo que eu conseguia entender, daquilo que dava pra remanejar ali ao longo do tempo. Igual todo mundo, só que com o inglês. É. Exatamente. A gente não sabe nada até hoje. Hi, help me. Exatamente. E aí volta naquela questão. Eu tinha entre 13 e 15 anos naquela época. Era muito novo. Sim. Então o que eu fazia muitas vezes? O meu... Era uma coisa surreal. Porque quando eu tive computador, já tava lá pra 14, né? Minha mãe ficava do meu lado, me ajudando em árabe. Pra eu poder falar as coisas pro pessoal. Né? O caraca, velho. Ficou uma situação que, assim, eu comecei a levar muito a sério o jogo, né? Naquela época. Legal, cara. E aí, assim, ao longo do processo ali, eu fui entendendo cada vez mais. Pô, que da hora, cara. É muito diferente. Minha mãe, se eu chegasse do meu lado jogando tíbia lá, ela puxava a tomada. Só chinelada só, né? Se eu falar pra vocês que, assim, a minha mãe me apoiou em muita coisa. Até dentro do próprio tíbia. Que aí, depois eu vou contar lá na frente algumas coisas que aconteceram, né? E a minha mãe, a família inteira, a minha árabe, teve uma participação muito legal. Pô, que da hora, hein? Pô, então eu já quero pedir de antemão desculpa, porque eu fiz um vídeo e a intro falava, como não, alawakibá, como que é? Alawakibá? É. Falei, ah, os caras nunca vai ver. E os caras jogavam tíbia também, então, não tá bem que eu parei com a série. Fica aí, então, o nosso pedido de desculpas. Só não cancele eu, sabe? Fica aí, meu pedido de desculpa. Os caras não tem nada a ver. Eu que fiz, eu que fui o ignorante mesmo aqui. É isso aí, hein. Caraca, velho. A comunidade árabe, assim, no geral, no tíbia, é muito pequena. Assim, é bem minúscula mesmo. Mas é a mais rica, né? Não sei. Ah, os caras de Dubai lá. Mas o ponto principal, assim... Os caras mandam a foto de uma maleta cheia de arma com uma Ferrari no fundo, que é donata a nota E. Eles falaram assim, nada a ver. Tô brincando. Como é que é o... De novo, desculpa aí, de novo. Olha o tibia coin pra lá. Não tenho nem ideia. O ratio de valor do tibia coin. Não tenho nem ideia. Não? Não tenho nem ideia. Cara, o cheque poderia comprar CIP, né? Poderia. Vocês perceberam que... Era uma possibilidade. A gente sabe o preço, né? A gente sabe. Ele nem fica pro preço, né? Ah, eu não sei o preço. Eu só mando buscar, entendeu? A gente troca por frango, por carne aqui, né? O pessoal da Venezuela lá... É, os caras fazem compra com o negócio, velho. É, verdade. Inclusive, assim, dentro lá de Miteria, tinha os venezuelanos também. Mas eles não jogavam com a gente, né? Eles jogavam com os brasileiros. Sim. E aí eles jogavam puramente pra justamente ter lucro, né? Desde essa época já. Desde essa época. Porque assim, a gente tem que lembrar que... Eu não sei se pode falar... Pode falar de valores, né? Naquela época. Pode. Um KK era 100 reais pra mais. Sim. Né? Sim, sim. E pô, imagina que você é um líder de um servidor, ou você tá com a dominância de um servidor, e você pode fazer dinheiro, e esse dinheiro vai mudar a história da vida da tua família. Esse é o conflito que até hoje existe no Tibia. Tu falou de um KK naquela época, é verdade. Os caras vendiam gold, né? Vendiam gold. Era. Não vendia TC, não vendia... Era gold. Eu cheguei a pagar 150 reais em um KK pra terminar o Barbária, em Chimera. Olha lá. Eu fui buscar NRL com o cara. Fiquei dando voto no quarteirão pra ver se não era golpe. É, tá vendo? Ó a preocupação, porque era 150 reais. 150 conto, mano. Não era 15 conto. Exato. Caraca, né, velho? E aí a história foi começando a se desenrolar de uma maneira muito diferente do que eu tava planejando. O meu planejamento era jogar meramente por diversão, até que um dado momento, eu descobri mesmo, fuçando nas coisas do Tibia, que poderia ter o apply pra você fazer o teste de tutor. É a provinha lá. É. E ao contrário, acho que todo mundo já tentou, de alguma maneira, né, fazer o teste lá, quando você ia lá mexer nas coisas dentro do site. Eu não. Era ignorante demais pra até chegar nessa parte. Falei, falei. Falharam? Segunda pergunta que tinha lá já errei. É, eu também falei. Tipo, uns bagulho de regra. Ela fala, ah, até parece. Tinha quieto isso daí. Então, assim, eu peguei aquilo ali e falei assim, cara, eu vou ser tutor. Ah, legal. E isso ficou na minha cabeça durante um bom tempo, né? Então, eu passei ali quase um ano ali estudando. Caramba. Tive duas vezes que eu fui... Foi uma vez, perdão, que eu fui recusado. E na segunda eu fui aceito. Caramba, velho. E ao contrário de que muitos, assim, provavelmente muitas pessoas que devem estar vendo devem ter feito o teste, a galera achava que era uma múltipla escolha, né? Que você ia lá, tipo, tinha cinco questões, você clicava em uma delas e ponto final. E na verdade podia ter várias questões que todas eram verdadeiras. É por isso que eu não passei. Tá vendo? Libose tentou desvendar lá. É. Então, assim, óbvio que ao longo do tempo a gente olhando ali, olhando todas as questões, dava pra perceber que dava pra clicar ali em duas ou três. Mas, às vezes ali pelo andar da carruagem você não percebia nada, né? E aí você... É, o cara focado ali em só responder o correto ou o mais correto, né? O mais correto. O mais correto. E aí eu fiz, eu passei e aí eu virei oficialmente o tutor do tíbia. Mas naquela época existia ainda um cargo de hierarquia, né? Entre o sim, o tutor e o tutor. Então, o tutor era como se fosse uma fase de testes mesmo, sabe? Onde você não tinha ainda como fazer muita coisa. Você conseguia ter um... Por exemplo, quando você digitava lá no Help Channel aparecia o teu nome ali diferente da galera. Até hoje tem isso. Laranjinha, né? É, laranjinha. E alguns benefícios ali a mais, mas nada que interferisse na gameplay do jogo. Né? Sim, é um jogador normal. É um jogador. É um jogador normal. Porém, você começa a ficar mais visado quando essas coisas acontecem, né? Com uma ranta de igual. É. Exato. Então, assim, eu comecei a perceber que eu poderia ser muito útil dentro e fora do tíbia. Então, muitas vezes eu não estava conectado, não estava jogando, mas eu estava no fórum. Então, por exemplo, eu tinha um celular muito velhinho na época que eu mexia lá e ficava vendo lá as coisas do fórum. Às vezes eu estava na aula, às vezes eu estava fazendo alguma coisa e estava olhando, lendo alguma coisa da hora que o pessoal estava postando. e o fórum do Titutor era um fórum riquíssimo de conhecimento, porque as pessoas falavam sobre jogadores, falavam sobre a atualidade do tíbia, prospecções de futuro, né? Então, era uma coisa que, assim, era um núcleo muito fechado. E por ser muito fechado e poucas pessoas conseguiam, de fato, ser um tutor, que fazia com que tivesse uma riqueza maior ali, né? De conteúdo. O tutor tinha um fórum separado? Até hoje tem um fórum separado, né? Até hoje tem um fórum separado. Que louco, cara. Sabia também, não. Não sabia? Não, não. É meio que o fórum, mesmo o pessoal que é tipo um fansite e tem acesso a algo exclusivo, o tutor é a mesma coisa. É, da mesma forma, por exemplo, quando entramos dentro do jogo, nós temos uma aba especial de tutor. Só pra tutor conversar com o tutor dentro do jogo. Um chatzinho tipo help, você aperta Ctrl O ali e abre um canal a mais? Exatamente, um canal a mais de tutor. Os caras privilegiados. Entendeu? E aí que começou toda essa jogada, porque primeiro eu descobri quem eram os tutores. de Mittera, né? Eram quatro tutores. Dois americanos, eu brasileiro e tinha mais um brasileiro que eu não conhecia até então, né? E esse brasileiro, o desenrolar da história dele é muito triste, né? Perante as coisas que ele foi fazendo ali ao longo do processo e como as coisas foram desencadeando, né? Mas a primeiro momento eu só tava só com os brasileiros. Sim. Até que a Cipsoft lança ali pra você poder trocar de mundo. E aí que a história toda minha, assim, de tíbia mudou ali ao longo do processo, porque a Cipsoft, ela tava já em investigação de alguns players ao longo de todo esse processo e a Guild dos Brasileiros ia pra Elera. E a Elera tinha o nada mais, nada menos que o Lorde Paulistinha. O Lorde Paulistinha. Já tava visado então ali. Já tava bem visado. Tá, mas antes, desculpa, você falou que a Cip tava fazendo ali já uma verificação, né? Tava analisando, investigando. É, já tinha um tempo considerável que a Cipsoft já tava olhando o Lorde Paulistinha. Não era, não era... E como vocês sabiam disso? De que forma que vocês têm o conhecimento que ela tava fazendo essa investigação? Quando eu fui designado pra ir pra Elera. Aí jogaram uma resposta no seu peito e faziam algumas funções. Não exatamente algumas funções. Era pra eu tá mapeando e olhando todas as coordenadas de alguns jogadores. Tá, e aí você, tutor, você ia até ele? Ia até eles. Eu fazia como se fosse um GM indo presencialmente. Só que não invisível. Só que não invisível. E eles não sabiam que você era um tutor fazendo isso. Eles sabiam que eu era tutor, mas não tinha nem noção do que aquilo ali poderia representar. Tá, então você tava correndo risco. Podia ser atacado, morrer ali por qualquer lugar. Podia, podia. Assim como qualquer jogador. Tu não teleportava do cara, você ia... Não, eu ia direto dando estiva certinho indo atrás do jogador até desculpando onde que ele tava. É igual dar um spray de pimenta pro gol policial. Dá um jeito aí. É, dá um jeito. Vai lá atrás do Lorde Paulistinha, mas vai com suas pernas aí. Eu não quero nem saber como dormir, falou. Aquele cara do carro forte. Com cacetete assim. É, exatamente. Naquela época, o meu chá era nível 110, 120 pro Lorde Paulistinha que já tava já no top, né, do tiba global. Deu uns 400 por aí. É, só que ao contrário de que muitos pensam assim, né, o mesmo lugar que eu poderia caçar com o meu level 100 era o lugar que ele caçava de bote que era os Frost Dragons. É, sim. Frost Dragon, né? É, você conseguia chegar de boa lá. Conseguia chegar lá de boa. É. Então, assim, não existia um mistério pra chegar até onde o pessoal tava fazendo as hunts, né? O mistério tava em como que aquela história se desenrolasse de uma maneira que achasse culpa... É... culpabilidade ali do Lorde Paulistinha em qualquer fato que fosse, né? Porque não era só uma questão de usa bote ou não usa bote. Não era uma questão só do que que tava acontecendo naquele momento e a história que foi contada por ele. É uma questão que se desenrola ao longo dos anos mesmo, né? Desde compra e venda de chás, desde troca de endereço ali pra tudo pro mesmo destinatário, mais de 20, 30 contas com o mesmo endereço, né? Então, assim, não foi um acaso que caiu no Lorde Paulistinha pra ele tomar uma punição e foi uma coisa que não foi justa. Ao longo do processo aconteceu fatos e chegou até lá. Essa investigação, então, não era só no personagem? Não. Mas já tava mais no jogador também? Em tudo, praticamente, né? Porque, assim, falava-se muito sobre a questão de IPs, né? Que através do IP você descobria... Eu acredito que seja uma balela. Porque ao longo do processo, o que conta? O que conta é a carta a carta que chega no RK, né? A RK. A RK. A RK, pô, quando, sei lá, 30, 40 pessoas moram dentro de uma residência. Certo. Certo? E aí, óbvio que, assim, uma pesquisa muito leiga, você bate o endereço e você descobre que é um lugarzinho pequeno. Hum... Né? Hum... Ah, porque daí vocês ligavam que eram 30, poucas contas no mesmo endereço. Você fala, como que mora 30 nego aí? Exato. Mas isso daí... Mas não tinha regra. Não tinha nenhuma regra. É, nada impedido ele ter o servidor todo no endereço dele. Perfeitamente. Mas vamos lá. Se fosse só uma questão só, tava tudo certo. Tinha mais coisas. Né? É. Tem coisas que até hoje eu mesmo não tenho ideia de como chegou até lá. Hum... Mas o processo que as coisas aconteceram durante a guerra mostraram realmente o que que de fato aconteceu. E você pode falar o que que eles pediram pra você fazer como tutor? Você teve que ir atrás do Lorde Paulistin e ver os passos dele, mas de que forma isso chegou pra você e como que foi pedido isso? Você pode revelar? Sobre o pedido, não. Sobre como que eu cheguei até lá, não necessariamente. Mas eu vou tentar explicar o máximo que eu consigo. Quando eu tava em Miterra, as pessoas estavam falando muito sobre essa questão da conversão de mundos, né? Que ia liberar os mundos e tudo mais. A Mata Rindo foi pra... Que foi aquela guild que foi deletada. Belo Craba. Ela foi pra Miterra, um dos mundos que ela foi pra Miterra. E isso deu uma desestabilizada em todas aquelas coisas que aconteciam em Miterra. Em Miterra tinha 3, 4 guerras rolando ao mesmo tempo. É. E virou uma guerra de todo mundo que era de Miterra contra todo mundo que era fora de Miterra. E óbvio que quem tava fora tava em superioridade porque Miterra não tava preparada pra enxurrada de chars que entraram. Certo. Quando isso aconteceu, eu falei assim, pô, eu vou tentar me juntar com os tutores. Né? E vamos ver o que acontece. E aí eu e o americano, nós pensamos assim, pô, Miterra pode ser um bom local. Mas assim, uma pesquisa assim, bem mais tranquila. Sim. E quem botou a pilha pra ir pra Miterra foi o terceiro tutor. Ah, tá. Então, a gente tava mais ou menos pensando até que veio a Cipsoft e falou sobre essa investigação em cima do Lorde Polistinha. Do Lorde Polistinha. E não só ele, como boa parte da guild dele também. Não tinha só um foco ali ao longo do processo. Tinham vários outros focos ali que, assim, não, poderia não chegar em nada. Mas ao longo do processo acabou chegando. E nós fomos pra Elera e aí em Elera, em plena comunicação, nós começamos a olhar tudo aquilo que tava acontecendo. Desde você segui-lo, desde você ir atrás ali ao longo do tempo pra ver o que ele fazia, os spots onde ele chegava, os spots onde ele saía. e tem uma funcionabilidade de tutor que às vezes tem, eu não sei se tem no teste serve aberto pra todo mundo, que é como você conseguir se mapear onde a pessoa passa e ir reportando ao longo desse processo. Tá no caminho dele. É, então ele sempre repetia esse mesmo processo mais de mil vezes, duas mil vezes, tipo, de uma maneira bem magistral, digamos, né? E ele fazia esse processo ao longo de 24 horas, 48 horas, Que é o script do bot. Exatamente. E, pô, só por isso já seria já um ponto de alerta, mas ainda assim não tem como provar, né? Então, nós players começamos a realmente, assim, a guild que invadiu ela começou a fazer os ataques com mages, né? Com os makers, na verdade, né? Enquanto isso, tava rolando já todo esse processo nos bastidores, que nem minha guild sabia que tava acontecendo. E aí, ao longo do processo, as coisas foram acontecendo, algumas pessoas me perguntavam, pô, por que toda hora tu fica ali? Fazendo alguma coisa, mas eu não podia falar nada, né? Ficava aquela coisa nebulosa. As pessoas até achavam muitas vezes que eu tava dando KS no Lorde Paulistinha. Ah, tá. Né? Diante de todo esse processo. Bom, aonde entra a figura oculta aí de todo esse mistério todo? Tá no seguinte ponto, porque a guerra começou a desenrolar de uma forma onde que eles começaram a morrer muito pra makers, né? Então, eles começavam a morrer e perdiam muito XP e eles ficavam chateados porque makers podiam morrer à vontade, mas eles não podiam morrer. E eles não colocavam os chás deles, os main chás, na reta. Eles colocavam também makers. Só que uma hora eles tinham que caçar. Uma hora eles tinham que fazer grana. E eles faziam grana pra vender. Sim. Né? Era all about business, né? Tudo sobre dinheiro, tudo sobre negócios ali. E eles compravam cada vez mais chás ali pra se fortalecerem também. Eles, o time do Lorde Paulistinha. Isso. Exatamente. E aí que entrou um Spy nesse processo todo que era um Spy da Guild. Não tinha nada a ver com isso, não tinha nenhum envolvimento com ele. Não era um Spy da SIP. Não, não. Spy, doutor. Não era o 007, não. Né? Era um Spy da SIP. Né? Pode ser que pras outras pessoas não tivesse nenhuma validade, mas pra mim tinha 100%. Nossa, você pegou ali a informação. Porque ele era o cara que recebia os chás pra serem quicados. Ele não era daquele mundo. Né? Hoje, hoje isso aconteceu, hoje acontece muito mais, né? Frequente de passar chá. Mas naquela época era uma questão muito de um grupo muito fechado. E outros mundos, eles se juntavam um pra ajudar o outro ali de uma maneira ainda mais, é, mais aliada mesmo de lealdade. Então, assim, esse cara era um cara que era de muita confiança. E aí, ele passava pequenas informações do tipo, nossa, eu peguei esse chá. Nossa, eu peguei aquele chá ali e tudo mais. E aí, eu falava assim, cara, pô, será que não tem nada que pudesse incriminá-lo de alguma maneira? Porque foi aí que nós descobrimos que tava tudo no mesmo endereço. E já começou por aí. Então, foi através desse cara que ele entrava no chás e ele falava assim, pô, tá tudo no mesmo endereço. Né? Até então, tudo bem. Só que aí, que entra a famosa carta charia, que não é algo tão conhecido pros chibianos. O que é a carta charia? É uma carta que, assim como a Lera, é normal, só que confessando explicitamente o uso de algo, seja, é, um bote, seja um chariamento de conta, seja qualquer coisa desse gênero. E nada mais, nada menos, do que o Lorde Paulistinho escrever uma carta passando instruções pra várias outras pessoas e falando, coloca de bote em tal lugar, faz tal coisa. Para o personagem Lorde Paulistinho. Para outros bonecos. Para, ou para a pessoa que fosse quicar o char, ou para outras coisas que envolvessem ali as estratégias que eles tivessem. Puta merda. Podia ter mandado um e-mail, né? Não, mas aí é a... Quando que eles... Mandou no jogo. E aí, como eu disse, a carta charia... O SN resolveria tudo. Mas a carta foi escrita por qual personagem? Lorde Paulistinho. Lorde Paulistinho. pra cagar, mas ô Carlão, que porra. E se deu... É. E por que que esse fato não é comentado? Porque foi a coisa mais burra que existiu, assim, de todo esse processo. Porque, assim, imagina que tá tendo uma investigação a mil por hora. E do nada tem uma carta, tipo, tão boba, tão ingênua, sabe? Dando mole diante de tantas coisas que eles estavam construindo. E essa carta, cara, caiu na minha mão. Né? E aí, obviamente, assim, qual que era o processo pra você reportar uma carta charia quando um tutor se envolvia nesse processo? Ele chegava, pegava a carta e chamava o GM. Tá. Ele chamava o GM. Ele chamava o GM e o GM, naquela época, ele já não comparecia da mesma forma. Então, tinha que ser algo muito importante. E, obviamente, essa é uma das coisas mais importantes. E era uma das prioridades naquela época de descobrir uma série de fatores. Porque, assim, na cabeça de muitos americanos, né? Que jogavam, os brasileiros estavam acabando com o jogo. por causa dos bots. Caraca. Era a culpa dos brasileiros do bot. Isso não é uma visão da Cipsoft, tá? Dos jogadores, da comunidade americana. A comunidade americana tinha plena convicção que os brasileiros estavam acabando com o jogo. É, mano, tripida é foda também, né? Fez o iBot lá, mano. É, tripida. Puta merda, não ajuda também, viu? É. Então, eles estavam tentando fazer de tudo pra que achassem ali algumas coisas ali que pudessem o incriminar e essa carta charia caiu na minha mão. Então, cara, mas que jogada burra, hein, velho? Vocês no começo, quando vocês pegaram essa carta, vocês não chegaram a pensar que tipo assim, não, não é possível, deve ser pegadinha, deve ser bait. você pegou essa carta durante dois meses praticamente, pra até entender se era possível. Você pegou a carta. A carta ficou comigo. E a carta estava onde? No meu depote. Antes, como que vocês conseguiram ter acesso à carta? Na conta que o cara tinha passado. Uma das contas que o carinha tinha pego. Querendo ou não, você era o Spy da CIP. Não, não necessariamente. Um Spy do seu time e você estava... Ah, é. É a mesma característica. É o Spy do Spy. É o Spy do Spy. É o Spy do Spy. Spy-ception. Ele não entrou ali com a função de Spy, mas veio a calhar que ele tinha acesso às informações desse jeito. E a carta estava no personagem. Aí ele te passou? Não, ele não me passou... Detalhe importante, eu não posso entrar em nenhuma outra conta, né? Obviamente. Certo. Pelas regras... Ele passou a carta, não a conta. Ele me passou a carta. Com o boneco. Ele passou a carta dentro do boneco. O que os caras faziam? Ele deixava a cartinha com senha ou com instrução? Tipo, ó, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Com instrução e explícito. Porque assim, o problema é que se eu tivesse só as instruções, não teria como fazer nada. Mas estava muito explícito. Ó, senha do bot, é tal. Não, era mais do que só falar isso. Era falar assim, você vai pegar o Cave Bot, vai colocar de tal, tal forma, configura dessa e dessa maneira. Manual mesmo. É, com muita tranquilidade que não ia dar nada. É, porque assim, para pra pensar, talvez não era só uma carta que existia. Talvez não era só aquela conta que estavam fazendo aquilo, né, de certa forma. Poderia ter várias outras, de várias maneiras. E foi como eu disse, a carta Chara não era uma coisa tão conhecida até esse episódio. ficou um pouco mais difundido ali ao longo do tempo até os GM serem extintos, né. Mas não era uma coisa conhecida ao ponto de você chegar e falar assim, pô, alguém chegar pra mim e falar assim, tem a carta Chara de fulano de tal. Né. Não era, não era conhecida. E não era tão conhecido por mim também. Quem descobriu esse processo foi o tutor americano. Ele descobriu que a partir de uma carta você poderia chamar o GM e o GM poderia dar uma punição de acordo com o que a pessoa merecesse. E aí eu faço a pergunta pra vocês. Faz. Vocês acham que o Lorde Paulistinha tomou o Delete de completo ou ele tomou o Final Warning como todo mundo toma? Aí eu acho que eu vou falar pela galera que sabe que ele foi simplesmente deletado do nada. É. Não. Não. O GM Elucidato são o Helera. Ele encontrou comigo no... Tem até o print, né? Se depois quiserem mostrar. Mostra agora já. É. Tá. Aqui é você. Esse é o GM. Você chamou o GM. Exatamente. E aí quem são... O capitão do barco, pô. O capitão do barco e um cara aleatório que... Esse cara tá olhando aqui. Esses malucos aí. E aí ele que fez a fita. Ele fez o que com o Lorde Paulistinha? Ele pegou a carta e aí aplicou o Final Warning. Nesse momento aí você tá com a carta... Ali você tá com a carta entregando pra ele. Mostrando pra ele. Explicando o caso ali. Não. Não é uma questão de explicar. Ali é só uma entrega. Ah tá. Então esse momento é o momento da entrega da carta. É o momento da entrega. Ah, achei que vocês estavam revirando o maluco de costa ali. Não, não, não. Crel. Bão na parede aí, parceiro. Bão na parede. Vai. Não, Crel nele. Não. Não na minha cara não, hein. Foi o momento que foi entregue a carta do Lorde Paulistinha e consequentemente depois ele tomou o Final Warning. E já foi direto o Final Warning então? Foi direto. Porque assim, naquela época tinha... Eu não sei se exatamente tinha aquelas punições de acordo com cores, né? Mas teve uma época que o Tibete tinha isso. Mas independente de qualquer coisa era duas punições. Era o primeiro Final Warning. A punição por cor tem bastante. Hã? Tem um monte de gente que é banido por racismo aí. Não, não. A punição por cor. É isso. Não, não é isso. Não é isso, pô. Ah, desculpa. Pelo amor de Deus. Desculpa. Desculpa. Pelo amor de Deus. Eu vacilei aqui então. Pelo amor de Deus. Não, é... Desculpa. Era assim. Se você xingava, você tomava o verde. Um verde. O amarelo, o vermelho era o final warning no caso. E aí o Final Warning ele foi aplicado ao char do Lorde Paulistin. Ele ficou em torno mais ou menos ali de... Se eu não me engano algumas semanas sem poder conectar. E ele voltou como se tivesse feito uma viagem e que nada tivesse acontecido. Ah, ele não contou nem pra galera então. Não contou nem pra galera. Cara, mas uma pergunta. Essa carta, ela vale realmente como... Tá certo que é a primeira vez que entrou num assunto desse. Sim. Mas hoje em dia uma carta dessa valeria? Vale, porque hoje o que eles fizeram? Porque eu não posso hackear uma conta, eu escrever uma carta, deixar no lugar ou entregar pra algum tutor e eu prejudicar com... Hackeia o Libose. Tá. Eu escrevo a carta com o personagem dele. Mas hoje tem como você fazer o report dentro da carta, pô. Hoje você consegue reportar dentro da carta. Tá, mas de novo. Se eu hackeei o char dele, eu escrevo com o char dele pra... Além de ter hackeado, pegar tudo e causa um delete pra ele. É, mas olha que interessante. Volta num pequeno ponto que um tutor precisava fazer isso. E nenhum tutor concordava em você simplesmente sacanear uma pessoa. Por pura e exclusivamente sacana. E tinha toda... E tinha a investigação por trás, é isso? E tinha a investigação por trás. Então, assim... Normalmente, como eu disse, se fosse uma pessoa aleatória chegando pra mim e falando a respeito disso, eu nem olharia o que que tá escrito na carta. Nem olharia. Entendeu? Porque, assim, eu não sei qual foi a origem. Não sei o que que aconteceu ao longo do processo, né? Mas é meio perigoso, hein? Porque eu tenho uma outra posição. Tá. Digamos que agora realmente o Liboz escreveu a carta. Sim. Aí pegaram a carta dele. Ele fala que foi hackeado pra ser safado que ele mesmo escreveu. Então. Mas por isso que existiu o Final Warning. Por isso que o Final Warning ele faz sentido. Porque pode ter acontecido uma série de fatores ao longo do processo. Tá. Né? Você tem sete dias pra explicar aí. É uma meia-culpa. É. Vai, tá? Dá a sua explicação. O Final Warning tem um prazo também, né? Tem um prazo. Tem um prazo. É. Ele varia de sete a trinta dias. É. Dependendo da gravidade que você interfira dentro do jogo. Uhum. Né? Então é isso. Então, assim... Por que que ele não tomou um delete logo de cara? Porque poderia ter acontecido exatamente... Exato. Na verdade, aconteceu, né? Porque o cara foi lá entrou em uma das contas e pegou a carta-chária. Sim. Ele tinha um prazo pra explicar o caso. O que acontece é o seguinte. Tem esse cara aqui que entrou na conta. Não, mas ele nem explicou. Não explicou. Não, ele só tomou o Final Warning e foi viajar. E foi viajado. Foi. Exato. Então, por que que ele não conta isso? Por que que ele nunca contou isso não só pra podcasts, mas também no modo geral? Porque primeiro foi uma situação muito burra. Né? Porque, assim, como é que você vai explicar pra tua guild que tu é o melhor do servidor, o melhor do tibia, e você vai explicar que por uma bobeira dessa tu ficou inativo 30 dias. Né? Que fosse assim, se fosse o máximo, né? Não lembro agora quanto que ele tomou. Mas, pô, 30 dias inativo na conta principal. Ele falou que foi viajar. Né? E quando ele voltou pra não desestabilizar a guild, ele falou que tava tudo normal, tava tudo certo e seguiu o jogo. Mas o Final Warning era um banimento? Era um banimento provisório. Ou era só uma notificação? Você tá com o Final Warning mas continua jogando. É um banimento provisório, né? Durante 30 dias ele não consegue conectar na conta. É tipo a condicional. Ó, você fica aí até a gente julgar. É porque eu já tomei um Final Warning, mas eu continuei aí jogando. Minha conta não foi banida. Ela foi banida durante 30 dias, depois você volta, mas qualquer coisa que você faça, desde um pequeno xingamento, você poderia... Ah, já ia, é. Já ser banido, já... É, eu fui banido por uso de bot injustamente. Nada a ver. Não era bot. Não era bot. Tava estudando, né? Demorei 8 horas só pra responder ao GM. Não, era bot. Que absurdo. Não. Que absurdo. Palhaçada. Tinha ido cuidar do meu filho e caiu de cabeça na escada, pô, qual foi? Exato. Que caramba. Mas aí ele recebeu o Final Warning e depois dessa atitude ele mudou o quê nessa postura? Absolutamente nada. Continuou compartilhando conta, comprando conta e comprando caminhão. E de uma maneira mais ativa, assim, a vida... A vida pessoal dele, eu nem me interesso, assim, eu acho que as polêmicas que ele se envolveu, as maneiras com que as coisas se enrolaram, depois disso principalmente, eu nunca tive nenhum conhecimento. Porque teve polêmica? Ah, teve muita polêmica, porque ao longo do tempo muita gente o roubou dentro lá do servidor, né? De várias maneiras possíveis, né? O Duque é foda, né, mano? O Duque é terrível. Os caras ficam dando um 9 para os caras da Vemba. O cara nem jogava. Roubaram ele, então? É, roubaram, mas assim, sabe quando meio que as coisas estão começando a desmoronar? E todo mundo está tirando tudo da reta, tá ligado? Então, por exemplo, o cara que às vezes passava a conta foi lá e mudava a senha. Aí mudava a senha, tinha muita coisa dentro do chá. Aí o outro foi tirando as coisas e ele foi perdendo um pouco do poder ali. Causando o efeito dominó. É. E chegou cair no conhecimento de vocês que estavam fazendo essa investigação que ele para ganhar do outro time ele comprou o outro time inteiro? Dá os personagens aqui, vai, toma, e foi comprando. A história não é muito bem assim. Também não é? Não, não, não. Valeu, hein, Carlão. Porque assim, ó, vamos voltar um pouco da história de Elera antes de nós entrarmos. Vai, certo. Legal. Elera era um rolê bem dominante mesmo, né, daquela famosa guild que domina tudo e faz tudo o que bem entende. Até porque eles tinham poder e dinheiro em mãos. Quando nós entramos, muita gente não jogava mais. Boa parte daqueles chás eram de pessoas inativas. Os chás não foram totalmente comprados, foram pessoas inativas que falaram assim, cara, eu já contribuí já pelo servidor, por que não deixar minha conta com alguém? Hum, entendi. Não é verdade? Ao longo desse processo, teve pessoas que foram trocando de, de, enfim, foram trocando de titularidade, né, ao longo do processo. Mas, e aí ele aproveitou e começou a fazer o seu próprio, ah, basicamente o seu próprio império, né? Império, isso. E ele começou a comprar muitos chás ali ao longo do tempo. Mas, não todos, não todos. Aquela, não sei se isso ficou tão famoso assim, né, de ele chegar e falar que comprou tudo de Alera, é uma baita mentira. Não, ele comprou um time, né? Não, não, não chegou a comprar um time. Ele comprou 20 bonecos, 30 bonecos, assim como todo mundo faz aí, né? Mas eu acho que a Cipe devia botar uma estátua do cara, Ele montou o bazar antes de existir. Montou o bazar antes. Deveria devolver o Lorde Paulistinho. O cara é empreendedor, porra. Deveria devolver o Lorde Paulistinho. Visionário, visionário, pô. E pagar a ele. Dá uns dois cards e leva pro cara aí. Dá o crédito dele. Dá o devido crédito. Em memória, né? Em memória. O instrutor trabalhava. O cara tava lá criando feature pro jogo, pô. Verdade, cara. Tá tudo bem, Limposo? Caramba, mas esse lance da carta aí é bem louco, porque os caras, então no fim, depois vocês descobriram que era comum. Ou não, continuou não sendo comum. Não, hoje é mais do que comum. comum permitido e todo mundo pode fazer. Porque ao longo do processo hoje, né? Eu sou doutor há mais de 15 anos e é muito tempo, né? Se for parar pra ver assim. É. E hoje tem muitas coisas que os doutores tinham em mãos como poderes, de certa maneira, mas hoje todo mundo pode fazer. Então, o pulo do gato foi, eu acho que os caras... Ó, vamos... Por que a gente... Recapitula. Não manda um e-mail, né? Ou manda pelo MSN. Ah, não, porque corre risco de alguém vazar isso. Por que a gente não usa um item do jogo pra passar as instruções? Só que daí você corre o mesmo risco, né? Ah, se tivesse Zap, teria salvado ele, mano. Para, para. Se tivesse o WhatsApp na época. Um grupinho no Zap. É. Por fora, porque daí a CIP... Mas daí a CIP poderia investigar algo de fora do jogo pra incriminar ele? Não. É, hoje não faz, né? Não pode fazer. Não pode, não. Se eu vender pro Libosium Char pelo WhatsApp... Se eu logar na conta de alguém na live, também não... Mas aí não é o que aconteceu com o Pablo, o famoso Pablo, que tava vendendo boneco, só que ele tava... Lá na roxinha? Não, ele não tava vendendo, ele tava vendo, gente. É, ele tava vendo, ele colocou que tava vendo boneco... Dúvida comercial, como que é? É, então, mas daí faz... Curiosidade comercial. Cara, ó, eu... Pelas minhas experiências, assim, com o Tibia, é bem provável que tenha sido só isso. Uhum. Mas aí, assim, ao longo dessa caminhada, a gente acabou já vendo já alguns episódios que, claro e puramente, ali foi resposta da Cipsoft a algo. Entendeu? Então, assim, isso não é mistério também pra falar, e isso também não faz com que a Cipsoft seja uma empresa má por causa disso, porque, assim, um breve exemplo foi a Mata Rindo. É. Né? A Mata Rindo foi uma resposta, né? E uma bela de uma resposta no final de tudo, né? Foi. Assim, não conheço quem perdeu o Charles e tudo mais, teve muita pessoa inocente que não tinha nada a ver com a situação, mas... Mas inocente até quando? Então, é exatamente isso. Você tá na guild e ganha um benefício. Ganha. Pode não atacar, pode não prejudicar outros jogadores, mas tá se beneficiando de uma defesa. Sim. Você tá dentro, faz parte do balaio. Exato, exato. É, a ideia, a ideia que se pregou foi isso. É, e a Mata Rindo foi tão interessante que até o Crabam foi pro saco, né? É. Sujou pros dois lados, né? Todo mundo foi deletado aí. É, deu muito problema. Então, assim, a questão do Lorde Paulistinha depois desse Final Warning, aí a história começou, ficou mais clara e evidente pra todo mundo. Então, a história que o pessoal começou a pegar, que inclusive chegou no delete dele finalmente, já tava no declínio, então, de toda a situação, desmoronando, tudo. Tinha mais de um ano de investigação em cima do próprio Lorde Paulistinha. Sim. E aí depois, isso foi desencadeando pra todo mundo que tava envolvido ali naquele processo do mundo de Alera. E você sabe dizer se essa história tava na época do Lorde Paulistinha com o Carlos ou antes do Carlos? Não tenho nem ideia. É, ele, você disse que ele já tava no top, né? Então, o top já tava com o Carlos também, já. É, é assim, é só, assim, como eu falei, eu não me envolvi pra saber quem era a professora, nada pessoal, nada pessoal. Não dá uma brita pro cara, não? Cara, então, essas coisas aí, velho, assim, eu saí de Alera por causa de várias molecagens ao longo desse processo, né? Porque, assim, quando isso tudo aconteceu, eu saí de um cara anônimo pra alguém que fazia algo que ninguém fazia, né? Tudo bem que naquela época, assim, por mais que ainda tivesse aí todo esse poder e tudo mais e tal, não significava nada, assim, se for parar pra ver dentro do jogo, né? Era uma pessoa que ajudava a comunidade, né? Então, assim, foi um pequeno marco, mas aquilo ali ainda não significava nada. Só que pras pessoas da minha guild significava muito. Significava alguém que ia passar pano de uma maneira exorbitante. É, é. E não foi o caso que aconteceu em Alera, né? Ao longo das coisas que foram acontecendo, dos processos, eu tive que tomar algumas decisões. E essas decisões me afastavam de ter ali um vínculo maior com guilds dominantes. Tu teve que reportar os caras da própria guild também? Cara, eu tinha que fazer o trabalho de um tutor. Do tutor. E isso não tem... É... Não é nada pessoal. Acabou que virou depois esse pessoal. Mas... Foi o fato que, assim, me distanciou muito dessas guilds dominantes, né? E me fez ser um pouco odiado. Porque no final de tudo, o que aconteceu? O que eu falei daquele tutor brasileiro, né? Eu... Reportei algumas... Algumas coordenadas dentro do jogo de possíveis botes e uma deles ele acabou caindo em um dos charts que ele tinha. Ele, tutor, boteando descaradamente. Parabéns, viu? Parabéns, irmão. Parabéns. E qual que era o álibi que ele, talvez, na cabeça dele, ele tinha? Eu sou tutor. Eu sou tutor. Ele, obviamente, não fazia isso na conta principal dele, tá? Lógico. Eu, tutor, eu não vou me reportar. Quem vai me reportar? O Arcani? Quem é que policia a polícia? Entendeu? Caramba, né, cara? Mas os caras também... Não se ajuda, né, meu? Não adianta. Não se ajuda, mano. Só que sim. Assim, como disse, né? Não era uma coisa que eu fui em cima dele pra fazer algo contra ele. Não, eu fiz o meu trabalho como ele deveria estar fazendo. O que que ele fez? Ele era um líder do servidor, né? E aí que vem a questão. Ele se tornou líder muito rápido ao longo desse processo porque ele usava as coisas contra... Desculpa, a favor da própria Guilty. Então, enquanto que eu tava de um lado fazendo as coisas como era o Justus fazer como o tutor, ele tava ajudando com informações privilegiadas. Inclusive, ele foi um dos caras que disseminou a informação que o Final Order iria sair. E ele comprou muito char naquela época. De uma maneira absurda. Mas isso eu conto depois. Porque no final de tudo, o que que ele fez? Ele foi lá, aproveitou de uma situação da Guilty no modo geral. A Guilty já tava começando a ajudar outras, né? Nesse mesmo processo. E... E aí ele foi lá e tipo, uma das contas e tudo mais tava com acesso da minha casa. E aí ele foi lá e me roubou em absolutamente tudo. Puta que pariu. aí ele disse que a conta foi hackeada por um dos Spice. O problema de ele falar uma parada dessa pra mim é porque eu já não acreditava nele. Sim, depois de você ter pego o cara botiana. É, assim, a minha desconfiança voltava pra ele ser um tutor e ele não seguia as regras como tutor. Então, a minha desconfiança nele já existia de certa forma, né? E a cereja do bolo foi que assim, pô, eu não uso bot. Certo? Eu sou tutor, não uso nada. Mas se alguém usar? Se alguém querer saber de algo que eu não sei. E foi o que aconteceu. Um dos meninos que era da minha guild, ele foi lá, pegou, na época tinha o Meijbot, né? Isso. O Meijbot conseguia ver a casa dele, ele tinha uma casa em Venore, no fundo da casa dele estavam as BPs tudo certinho da maneira que a gente organizava. Os caras não obervam pra casa. E aí, obviamente, ficou nítido e notório que a gente ficou esperando ele logar, todo mundo da guild esperou ele logar pra ele abrir a casa dele e nós íamos até lá. Eu falei datado, né? Assim, eu tinha algumas continhas essas de bloco de notas e falava assim, olha, eu devo ter tanta coisa de X, tanta coisa de Y e tudo mais e tal. Então, assim, podia provar mesmo que era. O que ele fez? Ele foi lá e me baniu na época do... Como é que chama? Do ventrilo. Ventrilo. Antigo ventrilo. Ventrilo. Descanso em paz. Ele me baniu do ventrilo e eu me tornei um hunter do servidor de um dia pra noite. Ele me roubou e automaticamente eu me tornei um hunter do servidor. E aí, digamos que assim, ele começou a... Aí, como eu não tinha mais nenhuma voz dentro do ventrilo nem nada, ele começou a atribuir que certas pessoas estavam perdendo chares e tudo mais e tomando fauna warning por minha causa. Obrigado. Aí, todo mundo que tomasse ban depois, aí o cara aí... Exatamente. Foi o Arkane. É, foi o Arkane. Cara, mas você tá passando uma imagem totalmente diferente do que... Aí você era só tutor ou sênior tutor? Já era sênior tutor. Sênior tutor. Eu virei de tutor pra sênior tutor em cinco meses, seis meses, mais ou menos. Na investigação do Lorde Paulistinha? Não, antes, antes. Então, você já era sênior no Lorde Paulistinha? Uhum. Tá, aí é uma coisa um pouco diferente, porque a gente sabe que tutor talvez seja aquele cara que só responde o help. É, foi como eu disse. O tutor, naquela época... Aí você se envolvia em mais coisas. É, o tutor, naquela época, ele era envolvido muito pela questão mesmo de ele estar numa fase de treinamento pra virar um sênior. Uhum. Né? Ele não era... Hoje é classificado em estrelas, mas as estrelas não significam nada, né? Perante o que era antes. Antes, você passava por um processo de... É, você ter um aprendizado como é que funciona o fórum, como é que funciona o chat, como que... Funcionam as conexões que você pode ter a partir ali das ferramentas que a Cipsoft te entregava até o momento que você virava sênior. Uhum. Tá? Então, era muito diferente do que é hoje, né? Hoje, pelo que eu entendo assim, você entra lá, você, tipo, agradece no Help Channel e você automaticamente tá ganhando reputação. E pra mim, isso não vale de nada. É, sabe? É, o cara só manda um oi lá, o pessoal agradece, o cara vai ganhando um monte de estrela. Olha esse tutor aqui. Bom dia! Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Entendi. Exatamente. Ficou bom, hein? Faz nem sentido, cara. Tem uma empresa aqui na Alemanha que podia implantar um negócio assim, né? Bem a cara dela. Cipsoft, o nome? É. É, mas é boa essa empresa, hein? Mandar ideia pra eles. Nossa, tem uma história do Pablo que eles iriam gostar de saber, hein? Sério? Do Pablo. O famoso Pablo. Aquele que canta? É, pode ser. Ah, Pablo? Ah, e eu... É, só pra... A gente ter um desfecho da história do Lorde Paulistinha, né? Até pra fechar esse tema. A questão do Lorde Paulistinha depois foi muito mais simples mesmo, né? A Cipsoft foi lá e fez uma investigação mais a fundo sobre a questão de bots e tudo mais. Todo mundo se pergunta se a declaração que ele fez naquela época surgiu o efeito, né? Através da entrevista. Não, não. Não era só aquilo, sabe? Assim, a gente tem que lembrar que a Cipsoft nunca trabalhou com nada raso ao longo de todo esse processo. A gente tem muita coisa que a gente pode chegar e falar e entrar em questionamento do certo e errado, né? Mas muitas coisas que a Cipsoft fazia ela não ia entregar uma informação pra um ninguém e ter que também dar ao mesmo tempo justificativas daquilo que ela faz ou não faz. Se ela der justificativas um lado processual mesmo poderia se criar em cima disso, né? E aí todo mundo obviamente deveria estar se perguntando por que eles não foram atrás judicialmente. Falaram que foram, né? De certa maneira acho que mais naquela época do que agora. Mas nunca aconteceu nada nesse aspecto. Nunca, nunca, nunca. Principalmente porque assim como é que desde lá da raiz ele poderia falar sobre o Final Warning dele? Entendeu? E nessa entrevista ele já não falou, né? Na entrevista com o Tibia BR ele não falou. Exatamente. Mas essa entrevista teve um pequeno degrau pra finalmente ele ser deletado? Ou foi uma puta coincidência? São informações que eu não sei te falar. Ah, tá. Entendeu? Mas, cara diante de tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é... Mas ele assumiu, né? Ele assumiu que comprou o personagem, né? Num site que era fansite promotor de fansite. Exato. E volto a dizer a Cipsoft ela dá recados. Né? Foi um belo recado também. Ah, ele já tava atento ali no que tava acontecendo. É. Agora uma dúvida você falou que existem coisas que vocês não podem falar de que forma que é não só na investigação mas na forma da comunicação. Isso. Você chegou a conhecer a Lin? Que veio aqui também a GM Lin? Não. Não cheguei a conhecê-la. Tá. Ela também fala a mesma coisa que algumas coisas elas não podem... Vocês não podem falar. Isso. Mesmo vocês não tendo um contrato nem uma responsabilidade tão grande assim com a Cip. Exato. mas pra entender é mais por vocês gostarem realmente do que vocês fazem que vocês não contam ou qual é o motivo mesmo? Eu acredito que no dela de falar tudo, né? Eu acredito que no dela seja diferente por exemplo do meu. Né? O meu envolve os dois pontos. Eu acho que envolve um pouco eticamente dizendo porque ao longo do processo assim pode ser que muitas coisas vão mudando ali ao longo de tudo e as pessoas acham que as mesmas coisas que eram base de antigamente são usadas pra base de novamente. E isso ajuda muito também as questões das pessoas fazerem merda. É lógico. Né? Porque uma vez que eles sabem como funciona o processo dos bastidores automaticamente eles podem tentar burlar os processos dos bastidores. Criam uma desculpa em cima. Exatamente. Isso é fato. Então tem que pensar primeiro nesse ponto. O lado ali de ter uma segurança mesmo pra você ser ético com aquilo que você fala com aquilo que você faz enfim. E tem também o lado também que dependendo de onde você está pisando aí sim eles pedem um tempo X pra você não poder falar. Tá. Não pisando tipo aqui em casa assim nada a ver. Não, nada a ver. Ah não, então tá bom. Então entendi então. No caso do Lorde Paulistinha 10 aninhos pra conta. 10 aninhos. 10 aninhos pra conta. Então assim vocês não podem falar quer dizer não pode falar até muito tempo atrás eu não podia falar sobre esse assunto. Tinha que esperar 10 anos. É. Tinha que esperar 10 anos. E já passou 10 anos, né? Já. Poxa. 25, né? É. Você não foi no aniversário outro dia ali? Tinha festinha? Porra. É verdade, cara. Muito tempo, cara. Então assim, mas volto a dizer se eu tivesse falado eu teria algum tipo de punição eu não sei não sei te dizer se teria ou não teria eu acredito que não. Perderia um tutor talvez? Talvez seria uma coisa mais voltada pra esse gênero, né? Porque assim eu perderia o meu cargo de certa forma. E você acha que... Você ligasse ou não também, né? Porque assim naquela época era um baita furo. Mas ao mesmo tempo se a gente for olhar bem ali no passado, né? Até a criação da Twitch ninguém se falava muito sobre fama sobre essas questões que hoje tem, né? Sobre você ter visibilidade você ter cliques viewers, né? Só por causa de uma história. E também não era algo que me interessava. Aí entra o outro ponto, né? Eu nunca fui atrás do hype nunca fui atrás de querer falar muito também sobre esse assunto porque não envolvia o lado pessoal envolvia o lado ali de um player que tava fazendo ali o que achava que era correto sendo tutor. O máximo que tinha ali era aqueles vídeos de backcast, né? A gente assistia no Linkin Park no fundo. Isso, amenou. É, eu amenou. Mas você acha que a CIP não pode se procurar? Porque a Lynn diz que é tutora até hoje também. E aí, obviamente na gravação vocês, ao olhar da CIP talvez não teria como controlar vocês têm esse lado ético que é esse tipo de coisa a gente não fala a gente não pode falar mas desliga a câmera você acha que eles não ficam com medo de falar? Fala pro Cateroide lá Certeza, ela se sentou na sala e que aguentou tudo lá. Não, porque para pra pensar assim olha só eu tô hoje com 30 anos já passou já uma linha do tempo ali onde já foi falado muita coisa a respeito desse mesmo tema e hoje eu tô trazendo pra vocês um fato muito diferente assim do aspecto dos bastidores, né? Pra entender que não foi um caso tipo de uma pessoa injustiçada ou de um caso onde a pessoa deu uma declaração e no outro dia a Cipsoft foi lá e deu carteirada. Né? Então é uma questão é uma questão mais simples assim, né? De você estar ali ao longo do processo e fazer esse processo girar, né? Show. Quem que era os donos do Paulistinha? Do Paulistinha era o Maurício acho que Felipe se não me engano o nome do outro que nunca quis aparecer Joaquim, Gustavo, Patrício e o próprio Paulistinha que era dono da Lan House que criou a conta. Não, mas quem que era o cara que naquela época ele tava... É o Carlos. É o Carlos, Carlos. Pô, me desculpa mas vai tarde. Essa, é. Puxa, me desculpa a palavra. Caraca, toma. Assim, aí eu falo pra vocês assim, antes de tocar. Não, relaxa. Pode falar. Vocês olhavam pra ele com olhos de admiração ou olhos de... Admiração, injustiça ou... Eu achava da hora o cara se leveou então em CDR. Até saber do caso do bote eu achava da hora. Porque eu falava pô, leveou 400, bicho tá maluco. Um brasileiro, né tá na hora, né Eternal Oblivion ficou no chinelo. Só que daí quando veio a tona tudo aquilo eu falava que beleza. É, eu tive um pouco dos dois lados, né Eu tive um pouco da influência da galera que reclamava pô, vocês estão idolatrando um cara que tá top level mas é graças ao bote. Eu falava pô, verdade, né bote, bote apesar de eu estar jogando de bote eu falava que não é legal, né E aí quando a gente gravou a entrevista com ele e tudo mais a gente ouviu o lado dele eu falei, cara, pelo menos o cara assume que o Zobot diferente de outros caras que na época tava pegando top level e falando que não na mão eu só jogo na mão Exato Na mão que eu pegou o level e vendeu o char 23 horas caçando aqui 46 horas caçando aqui no Red Bull E aí eu peguei mais uma admiração por ele por pessoa não como jogador A gente conheceu ele na RL e tal pagou churrasco pra nós a gente tem que ter um carinho Não, não, não no mínimo, né no mínimo, né E é isso mas a história eu acho interessante a história mesmo que seja um caminho triste pra ele porque a gente gosta de história, né Não é admiração É interessante essa visão porque assim lembra que eu falei que os americanos eles olhavam pros brasileiros e falavam assim vocês tão destruindo o jogo É E aí o que aconteceu muitas vezes é que os brasileiros quando eles idolatravam o Lorde Polichinha eles automaticamente mostravam pra comunidade estou idolatrando o bote Entendeu? Tá Então assim toda essa guerra que desenrolou ao longo dos anos hoje não tem mais, né tanto essa rivalidade como existia antes Mas toda essa rivalidade ele era pelo ponto três pilares na verdade, né Era sobre dinheiro porque o tibiano brasileiro fazia tudo por dinheiro tudo por dinheiro, né Porque assim uma coisa é quando você tá jogando com os amigos como eu falei, né Outra coisa é quando você viu que isso existe um negócio Que quanto mais tu joga mais grana tu faz quanto mais poder tu tem mais grana também tu faz, né Então esse foi o primeiro ponto O segundo ponto foi a questão de ter um cara que é o top e todo mundo idolatra o cara que é o top bote É Mas teve um cara que era gringo que jogava com ele ele até falou na entrevista Esse cara era bote e não era brasileiro Sim Tá quase saindo o nome dele aqui agora, velho É, mas assim a gente também tem que lembrar que eu tô falando muito sobre essa questão Ah, o brasileiro Ah, o americano Claro que tinha americanos que deviam usar o bote Sim, sim, total A gente tá falando de bote O bote durante muitos anos foi o que fez muita gente parar de jogar Sim Né Assim a gente volta ao passado pra lembrar que é quantas pessoas se desiludiram com o Tibia porque muitas pessoas usavam bote porque as guerras do servidor faziam com que você não conseguisse fazer uma gameplay da hora É Aí muita gente beleza A galera fala se não aguenta vai pro mundo no PVP Vai pro no PVP O que que acontecia? Em vez de você ter uma cave com uma pessoa caçando eram 10 É Eram 15 Tinha que ficar disputando De bote De bote De bote, inclusive Lembrando que dá grana Né Naquela época você não conseguia transferir hoje como os Tibia Coins, né que você poderia fazer tudo isso Mas não quer dizer que você também não lucrava Os caras vendiam cacá, né É Os caras vendiam cacá Mas assim era tudo dentro do servidor também, né Não tinha como poder transferir, né As coisas O esquema hoje é jogar em Zunera Fazer Tibia Coins lá e passar pro servidor normal Pra ganhar grana É O Servidor de teste O recente As coisas recentes é desse que ele bose A meta, né A meta hoje é essa A meta é jogar em Zunera pegar Tibia Coins e vender no outro servidor É Eu nunca joguei nessa pegada também Tipo Nossa Vou farmar e vender item e tal Fazer a graninha Ah não, mano Justamente por esse motivo Eu te falo assim Ah, os caras Eles try hard demais, mano Eles usam bot Eu não consigo acessar esses bot aí e tal Eu ficava só jogando no naturalzão mesmo E eu não conseguia Não avançava E desistia sempre, né Sim Sim, perfeitamente E muitos outros jogadores tinham esse mesmo pensamento Ah, se eu não consigo eu não vou jogar mais Exato Porque eu nunca vou conseguir chegar lá naquele nível É O bot é É Porque assim Você Uma pessoa que Aquela época já começou já um processo de você realmente você conseguiu baixar com grana Então as pessoas já estavam começando nesse pensamento de vou comprar os cacás pra melhorar minha hunt melhorar meu set Tá aí, quem sabe é o meta? Vou lá Joga no servidor lá que você só compra a morte só Não, mas não vai fazer nada você fica paradão passa o cartão cinco níveis passa o cartão É GG A grana te dá o nível também Hoje dá Hoje dá Assim, teve aquela época de inferno que as pessoas nunca conseguiam jogar em inferno Eu tenho chamado até hoje Era interessante porque era um servidor de americanos que eles não compactuavam com essa ideia Sim Sim, verdade Ninguém Para pra pensar Até os brasileiros terem o próprio servidor de hardcore e PVP Nunca se falava sobre você comprar morte vender morte ganhar grana com isso Não era uma coisa comercial E nunca era pra ter sido Mais uma vez meu Brasil sendo empreendedor Mais uma vez Meu povo sendo empreendedor Aí as pessoas podem falar assim Pô, mas tá mudando a vida das pessoas Beleza Eu como falei não é uma coisa que eu tô pensando na pessoa Não é uma coisa que a gente deveria estar parando pra pensar na pessoa Se não existisse o Tibia, por exemplo a pessoa ia estar trabalhando É, é isso mesmo E se o Tibia quiser tirar todos os mecanismos que faz com que você consiga lucrar com o jogo em si O que a pessoa vai fazer? Né? Exato Exato Essa linha de pensamento existe Deixa eu começar a pensar Não, mas pô você é um criador de conteúdo o conteúdo nunca para Mais ou menos Ah Tô tentando Eu tô tentando criar um Fortnite Mas eu apanho muito O jogo Beleza É possível farmar dinheiro no jogo Então a partir do momento A gente sempre entra nessa discussão A partir do momento que você mexe com isso você tá mexendo com o trabalho do cara nesse quesito de mecânicas que permitem o faturamento não o criador de conteúdo Ah, você tá sei lá você tá travando minha cave eu preciso dessa cave pra fazer cacá e vender e ganhar grana Isso Então aí fica esse negócio pô, mas o jogo não é pra isso né? Mas é possível fazer então você não pode interferir e tal e tal e tal No final a CIP foi eu acho o jogo mais antigo a proporcionar um sistema que hoje os caras tão tentando fazer com cripto É Porque no Tibia você já tirava dinheiro do jogo há muito tempo É, o Feronbras Hat é um NFT E continua até hoje fazendo Sim E existem itens O Feronbras Hat é um exemplo comum que a gente tem mas sei lá pega um Blessed Shield pega uma Magic Long Sword que vale mais É um NFT muito mais caro do que um Feronbras Hat que vale sei lá 8, 10 mil reais É o NFT o jogo mais antigo em NFT né? É quando eu fiquei sabendo do Tibia e um primo meu me disse que era possível você comprar o item de alguém tipo falava mas como assim isso não dá pra fazer em outros jogos né? Não, você põe o item no chão ali e passa pro outro carinha e o cara te dá o dinheiro Exato Mas como isso não é possível né? E o Tibia realmente foi um dos ou o primeiro se não mas foi um dos primeiros né? Sim É e assim tem as coisas assim aconteciam de uma maneira mais do que natural né? No final de tudo É porque tudo bem assim a gente vai entrar se a gente entrasse nessa discussão sobre a galera que ganha grana jogando Tibia hoje seja através de sei lá fazer services seja da galera que tipo assim realmente caça e faz grana cara eles deveriam pensar muito como um extra sabe? Se estão de fato conseguindo e não como um trabalho porque o risco maior nisso tudo tá justamente quando a Cipsoft muda os mecanismos não tem nada a ver naquela época né? Quando que vai ser isso? Não tenho nem ideia Ah calma aí Tentei tirar a informação do cara ali não deu É não Que dia que vai ser que dia que vai ser? Fala aí Não tem nada a ver sobre tipo assim pô até perdi o que eu ia falar no final de tudo Sei explicar sobre um dia a Cip pode mudar todos os mecanismos Isso A Cipsoft pode mudar totalmente ali o jeito com que ela faz essa remuneração através de grana grana Tibia Coins poderia colocar um intercessor no meio do caminho Entendeu? E aí fazer com que talvez tivesse uma limitação pra você poder transferir Tibia Coins Escuta essa Vamos lá Uma coisa que eu já falei algumas vezes é que um dia a Cip poderia transformar todos os Tibia Coins em não transferíveis Certo Fazendo com que não desse pra tirar dinheiro tão fácil quanto é hoje do jogo e desanimando totalmente a galera que usa o jogo pra ganhar dinheiro Mas isso não pode Porque às vezes Não então Porque às vezes a motivação do cara que tá esperando pra caçar no respawn é o sustento dele E às vezes ele não vai ele não vai deixar se caçar ali porque é o sustento dele Você vai mexendo com o ganha-pão do cara Aí Isso é uma possibilidade né da tipo a Cip lá e fazer isso e tornar o Tibia Coin não transferível e obviamente as pessoas talvez dessem um jeito de contornar isso de alguma forma É É isso que eu ia falar Mas desde que lançou o market do Tibia só com aqueles 12% que a Cip ganha nas transações Sim No bazar Sim, sim 171 milhões Claro De euros Então triste eles não estão né Não Não É claro Chateado que estão Nossa Eles não dão ponto sem nó Nossa Que triste Estão vendendo as contas Ai Caiu um milhão de dólares Então me dá uma parcela aí Entendeu É notório É notório que a Cipsoft foi crescendo e foi entendendo que algumas regras do passado não poderiam ser mais aplicadas Então por exemplo Uma coisa assim Será que eles foram crescendo e entendendo Desculpa interromper Ou será que é uma adaptação já prevendo um fim Não Acho crescendo e aprendendo É Crescendo e aprendendo Porque assim Nós tutores fazíamos uma série de questionamentos para a Cip A Cip devolvia com algumas respostas ali algumas que a gente poderia concordar outras nem tanto Isso no fórum de tutor Em paralelo a gente respondia muitos questionários sobre mudanças Por exemplo Quando vocês entram às vezes no Tibia tem esses questionários Nós fazíamos isso há muito mais tempo Há muito mais tempo E era quase que todo mês eles me perguntavam algumas coisas Perguntavam sobre o que deve ou não ser feito Então assim O lado ali dos bastidores é que a Cipsoft ela sempre foi uma Ela tentou sempre colaborar com os apoiadores que eram os tutores Então assim Por que não chegava para a comunidade no geral? Porque eles tinham muito medo de que quando as pessoas pudessem opinar elas opinassem de uma maneira os favorecendo Que é o que acontece Eu falo todo update isso Veio com item roubado não reclama O arco do paladino está bom Aproveita Deixa ficar bom Aí o Kina reclama do arco o paladino reclama da varinha aí fica todo mundo com item ruim É E continuam reclamando Ah, está ruim agora Agora ficou ruim Ah, mas também viu Antes estava ruim para um agora está ruim para todos Exatamente Mas o mal é o jogador né Reclama de tudo Não tem Mas não tem problema nenhum A Cipsoft não é Assim, por tudo que a gente foi percebendo ao longo do tempo Ela não fica chateada porque a comunidade brasileira ou a comunidade americana Ela nem fala português Né Não Tá rejando A rejando Ao contrário Ao contrário A rejando está estudando português Eles podem não entender Mas vão atrás até saber o que tu falou É Ah, vão Eu vou ter que apagar uns negócios Posso logar aí rapidinho Paga lá Paga as cartinhas com as instruções Eles vão Um xingamento ali Cara, quantas vezes quantas vezes por exemplo acontecia de tutores No fórum no fórum de tutores você não tinha mais aquela obrigatoriedade de falar inglês Né Teve uma época boa que ainda tinha obrigatoriedade de falar Daí depois eles tiraram isso Aí os brasileiros Tinha dois caras lá que às vezes eles soltavam algumas gírias em português E aí toda hora algum dos GMs ou CMs chegava e falava assim por favor use o inglês e tudo mais Ele fica dando um salve E teve um cara que foi banido O jogo também era assim Teve um cara que foi banido que o amigo dele ficou acho que tomou uma punição ele foi reclamar no fórum de tutores achando que ele poderia Cara, a pior coisa pra você que quer reclamar é tentar advogar seu amigo Ah, injusto que o meu amigo vai tomar no cu pronto Vai também Nossa, que autoritarismo não aguento mais isso com outro char você vai lá toma também Tem que entender que na primeira vez peraí deixa eu parar aqui e refletir É que nem o caso de um cara que ele tinha várias contas nível 8 pra xingar no fórum todo mundo e tal aí parece que tinha um site que é esqueci o nome dele Tibia Ring Tibia Ring os caras conseguiam descobrir através do tipo um char que saia pro char que entrava aí batia acho que um não sei se era batia os dados e cruzava os dados e descobria que o cara era tal pessoa um log putz olha os caras tem uns caras atrapalhados que é muito bom é bom do Tibia é isso tem uns caras espertos os caras ruins e os que estão no meio do caminho são os melhores são eles que fazem essas cagadas gostosas assim como pulando ali o espaço-tempo foi o que aconteceu em Xanera em Xanera já era uma época muito diferente do meu jeito de jogar da maneira com que eu vi o Tibia entrei na guild do Rubini do Law e do pessoal lá eu ainda era eu era tutor mas eu não tava tão mais ativo quanto antes eu queria mesmo lutar guerra essa é a grande verdade eu achei que talvez seria da hora realmente me arriscar mesmo e me propor algo diferente da minha gameplay porque o que aconteceu em Xanera que eu virei hunted depois eu fui pra Lucera já hunted e continuei hunted o tempo inteiro e pra você ter uma ideia do nível que a galera me odiava em Lucera depois eles viraram meus amigos mas eles me odiavam tanto que eu era hunted pelo time PK de Lucera que era era alguma coisa de Cazordun era comando de Cazordun e pelo pela guild dominante né lá de Lucera hunted e hunted dos hunted hunted dos hunted tanto que assim esse cara mais cala né mano é o spy do spy hunted dos hunted cara que louco qual que era a parada porque assim tinha seis meses que eu tinha que ficar de um molho no servidor né e eles me deixavam hunted pra eu não ir atrás deles nas antes né porque estavam usando o bot né ah sim faz sentido por que que eu vou deixar ele livre leve e solto então assim eu pinguei eu pinguei no servidor a convite de um de um cara lá de dentro e no outro dia o cara que era superior dele foi lá e falou assim mano ele é tutor ele vai nos ajudar ou vai nos prejudicar fica com medo com certeza os caras né e aí foi depois pra Xanera e aí o fato que foi engraçado de Xanera é que assim eu tava eu tava bem à vontade com alguns amigos meus que já eram mais antigos aí eu fui conhecer o Rubini não tinha muita experiência ainda com a guerra no modo tão ativo nem o Rubini tem desculpa falar a verdade às vezes eu solto agora que eu pensei o negócio os caras do servidor eu todo odiava ele eu convidei ele pra jogar comigo em calibre parabéns parabéns você acabou de desfiar a sua carreira chama o Pablo também chama o Pablo termina o time de uma vez você não abre as coisas que tem nos baús lá debaixo da casa não olha lá não é do Jupyter aquilo lá hoje eu não sou uma pessoa mais ativa dentro do jogo eu sou ativo só no fórum mesmo então assim meu interesse com o time eu fui se perdendo mesmo ao longo do tempo com o passar das coisas e aí voltando de novo pro lance do Xanera a galera fez teve um bug de Edron que as pessoas falavam ai Mission Yes ganhava tipo sei lá 100, 200 de XP só que se você repetisse isso em contáveis inúmeras vezes você upava talvez ali do nível 8 ao 100 em um dia meu amigo né e o que que aconteceu um monte de gente assim foi lá pra Edron e ficou tudo estacado né lá no naquela partezinha ali onde tem todos os NPCs né no canto no canto direito e ficaram todos lá era aquela se não me engano era até uma quest nova né que era a quest lá do do carinha lá ah esqueci o nome dele mas enfim era uma quest nova e aí tinha esse bug que não foi consertado foi reportado e não foi consertado durante o teste server não foi não foi algo que passou por mim mas olha que coisa de maluco muito um monte de gente tava usando e a galera tava tomando delete em tempo real assim delete não né tava tomando banho em tempo real do nada você viu um cara sumindo aí tava pipocando aí aí os caras ali ah o próximo acho que vai ser eu não e tava assim dentro aí eu tava escutando eu tava dentro do TS naquela época a galera fala assim quem será o próximo aí o pessoal fulano de tal fulano de tal e eu falo assim galera sai daqui gente pelo amor de Deus velho e aí o que rolou o que o foi pra pro fórum da do Tibia BR naquela época foi que eu estava coordenando aquela porra toda por quê? porque o pessoal fazia chás lá na naquela época zoando os outros por exemplo o Toninho era narigudo não que eu não seja sou também sim mas era tipo narigudo 1 narigudo 2 narigudo 3 aí esses eram arcane 1 arcane 2 arcane 3 só que o chá não era meu não tinha nada a ver com o rolê tá ligado? calvo 1 calvo 2 calvo 3 aí eu em desespero tentando falar pro pessoal sai daí inclusive com o cara falando assim velho sai fora olha só você tá usando meu nome aí bicho sai fora dessa porra né? mas se bem que não tinha nada a ver né? eu não tinha nenhum envolvimento e eu tava lá ao mesmo tempo tipo assim já reportando já tentando entrar em contato com o GM naquela hora e tal pra tentar ver o mais rápido possível do shutdown porque naquele momento ali só tinha como resolver se fechar o servidor pra corrigir esse problema assim como o bug da Draken Boots também acho que foi né? da Draken Boots que você conseguia comprar e vender por um preço assim você conseguiu lucrar dentro do próprio dentro do próprio rolê então e aí eu parei no fórum do Tibia BR lá como o tutor que que ajuda a galera né? a fazer todo a bugar ah nossa por causa dos nomes parecidos que tinha seu lá não é por causa dos nomes ali tinha um pouco disso e tinha um pouco também de que assim é era muito era um pouco diferente né? um tutor tá ali na hora que o bug tá acontecendo e todo mundo tá fazendo ah tá então o que que eles acharam também? que era aquele caso né? que o cara tava sendo conivente e tudo mais com a situação e tava deixando o pau quebrar mas quando tu levou a gente pra upar naquele negócio de Edom não 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 tá de brincadeira tá de brincadeira tá de brincadeira esse pessoal tinha que ter nada a ver com isso você viu meu trabalho árduo né? aquele portal que você fez aparecer do nada lá que a gente entrou aquela bota que você falou pra comprar e vender lá não tenho nada a ver com isso e como que você foi parar no fórum lá por fim? não o cara o dono do Tibia BR ficou irado comigo naquela época né? porque ele já assim não sei se ele tinha alguma coisa a ver comigo pessoa pessoa ou se ele ficava puto que essas coisas estouravam e tinha só brasileiro né? porque assim para pra ver as polêmicas do Tibia né? a grande escala só acontecia com o brasileiro né? só no Brasil a gente faz novela melhor que o mundo inteiro tá? e quem tinha que postar essa pica inteira era só ele naquela época não tinha tão fóruns tão grandes assim naquela época então o Giovanni meteu essa mesmo? o que? no fórum? falou assim eu não lembro com quais palavras ele usou mas acho que não foi num termo ofensivo mas a minha foto tava lá Arkane lá do lado do NPC e todo mundo lá subindo XP e o chasse escrito Arkane do lado ali também entendeu? é óbvio usando o MC usando o Tibia MC é óbvio que a Cipsoft foi falar comigo a respeito disso é óbvio mas assim eu falei olha não tem envolvimento nenhum isso vocês podem comprovar das maneiras que vocês quiserem e ficou por isso mesmo é mais uma vez eu tive a BR fazendo um ótimo trabalho por isso que eu amo esse site eu amo os donos os envolvidos pelo amor de Deus das pessoas mortas brincadeira nossa eu não falo mais nada só desprezo mesmo arrependo profundamente ter conhecido é uma lástima me deu uma vontade de mijar até pra você ter a noção como o corpo repele as coisas ruins quer jogar fora logo eu não vou rir porque nem conheço nem posso rir muito não pode tem problema não vai melhorar não a vida de ninguém só que agora você não joga mais você não tá mais jogando Tibia agora ou tá jogando tu vai voltar assim é um processo muito muito dolorido se for parar pra ver porque eu parei há oito anos atrás ah você já parou faz um tempo é de jogar resumo ele não tem dedo pra jogar mais entendeu olha consegue enxetar e voltar pra box não entendi você tá falando sério mesmo você tá falando isso de voz ó o Libose o Libose me convidou pra eu depois de oito anos pra eu poder ir pra pra Calibra né aí eu fui lá olha os nomes do servidorzinho cansado os nomes do servidor assim é foda eu tô olhando ele tentar abrir ali não é assim a lata vem lacradona mesmo não vou não vai não vai agora vai termina vai foi pô não não precisa necessariamente tirar nossa senhora ele tirou a tampa ele poderia ter voltado tá ligado lambe aí hum quer lambir daí Zé não vou tá querendo não obrigado não vou tá querendo mas deve ser bom deve ser bom vai vamos lá mas eu sei se você tá ah tá o Libose ele me chamou pra poder voltar depois de oito anos lá pra Calibra fui lá aproveitei comprei um chá que agora pode comprar então já foi algo que assim pra mim já é estrondoso né porque pô é aquela época era um absurdo né você poder comprar um chá mas foi aquela flexibilidade que eu comentei da Cipsoft né óbvio que também tem que lembrar que a Cipsoft é uma empresa que ela quer lucrar não é não tá lá pra brincar e deixar todo mundo feliz não pra rir tem que fazer rir né então é mais voltado nesse ponto e aí aproveitei pra fazer uma compra de um chá de um Knife né level 600 nessa brincadeira aí eu vi que antes um full set custava sei lá 200k hoje vale acho que uma casa própria é puta merda né e aí acho que isso me desanimou de novo de jogar essa foi a grande verdade voltou por uma semana o cara jogou por uma semana o cara queria pegar um chá level alto certo de hatch e pelado aí eu falei pra ele olha compra um chá level baixo com equipe que vale mais vale mais do que o chá level alto é e foi o que eu fiz mas mesmo assim acho que assim aí veio toda aquela magia por trás do que eu entendo sobre Tibia e o que o Tibia se tornou não que tá errado de hoje ter o nível 2000 2100 né 2000 e pouco não tem nem ideia já tá 2000 3000 quase 3k então quase 3k os dois lá então sim não tem problema hoje do jogo ter sido dessa maneira mas eu acho que hoje ficou quase que inviável uma pessoa que quer começar do zero entender que o jogo é gostoso jogar do zero sem que haja interferência do Tibia Coin sem que haja interferência de algo externo vai acontecer vai mas eu acho que é muito inevitável e foi o meu caso meu caso sim eu saí de uma pessoa que há 8 anos atrás muitas coisas não aconteciam que o 7 ainda assim poderia ser até caro mas não era exorbitantemente caro pra algo que foge do padrão de realidade de muitas pessoas né de que um Tibiano que quer começar uma caminhada mesmo que seja até colocando dinheiro ele tem que colocar um baita dinheiro pra sustentar o que o próprio chá poderia ser extraído ao máximo que era diferente de antes antes você conseguia extrair o máximo óbvio que não tinha as antes que tem hoje né mas antes você conseguia extrair o máximo tendo um 7 que pô qualquer pessoa poderia ter um MPA um Demon Helmet e tal né o que que você acha que fez o preço das coisas subirem tanto é mais o comércio que tá quase totalmente liberado não é um conjunto de situações ao meu ver tá porque assim se a gente for parar pra pensar libera o marketing o marketing é um baita negócio pra Cipsoft e um baita negócio também pros Tibianos é pra justamente parar com aquele negócio de ter tanta tanta burocracia mesmo de você e eles foram vendo também que assim por exemplo antes você fazia uma Bag Lute quando que hoje alguém usa faz uma Bag Lute nossa verdade praticamente foi extinto aquela situação onde a pessoa faz o Postman né pra conseguir abrir ali e era uma coisa tão útil do Tibia era uma das coisas que assim você mais ficava com o coração na boca de você colocar coisa em cima da tua Bag Lute esconder até um dado momento que tipo do nada você vai lá ou simplesmente quando você ficava parado assim já eu fiz isso já né ficar parado no DP esperando uma Bag Lute surgir do nada em Daracha em Daracha em Daracha a gente tinha dois tipos né o tipo que era o mais esperto né que pegava e ia até lá no tapete comprava parcel e mandava quando ele não tinha quest ou tu esperava pingar uma Bag do nada ali no deporte não que pingava tu já puxava e já levava pra o cara ficava puto que perdeu a BP de Crow Shield extra extra tutor ladrão de Bag Lute ladrãozinho de Bag Lute e o pessoal ainda ficava enchendo a porra do meu saco falando assim pô até tutor e fica fazendo essas coisas eu falei assim gente é o jogo sabe tá dentro do jogo vacilou quer que eu te ajude chutar toca pra mim eu sou santo não me prenda se eu for santo corte você pra lá pro seu BP vem aqui do meu lado põe a Bag do chão o foda é o tutor te rouba tu xinga ele e é reportado ainda toma ainda não autoritarismo não mas assim aí vai de cada um sabe assim as pessoas me perguntavam muito pô se tu ver alguém xingando se tu ver fazendo alguma coisa tu reporta a resposta sim mas a gente tem que saber ponderar muito também o que as situações se tu acabou de roubar o cara não vai reportar ele não é isso não é isso não é isso eu sempre achei que assim o que acontece no modo geral sabe as palavras proibidas por exemplo da Twitch elas podem não surtir o efeito x mas lá pode ser o efeito y é a mesma ideia mais ou menos do tibia não ia reportar o cara que chamou o outro de idiota cara teve um caso é bem interessante falar sobre isso a gente fez uma brincadeira mais cedo eu fiz e tinha um caso na época que eu jogava que era assim tava muito grande o caso de racismo dentro do jogo a ponto dos caras conseguirem prejudicar o time inimigo só fazendo coisa do tipo que cor que é essa tampa preto reporta o que você acabou de falar e a CIP não verificava o anterior da pergunta só pegava preto não 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 esse daí é uma coisa que você já pode desmistificar a CIP ela olha sim as coisas e mesmo que as vezes você tome um banimento por causa disso você recorria o problema era que as pessoas não sabiam recorrer vou dar um exemplo assim primeiro falou em português eles não vão levar em consideração né é uma coisa assim até um pouco burocrática e é uma coisa que a gente sempre falava gente tem gente que tá jogando que não sabe inglês né mas a CIPsoft também ela não pode chegar e falar assim beleza então vamos pegar o tradutor e a cada vez que alguém me manda o ticket vai lá e tem que ter um tradutor junto com a gente talvez a solução fosse um brasileiro estando dentro do suporte talvez né mas aí aí eu não sei como é que funcionaria as coisas né deles enfim mas é isso aí eles olham eles olham o histórico o problema é que primeiro as pessoas não sabiam que o histórico contava segundo é vários casos de racismo eles tinham ali coisas que ao longo do tempo também as pessoas tomavam outras punições né por exemplo o caso do Final Warning o Final Warning ele tava ali pra justamente fazer com que as pessoas parassem com essas atitudes o que que aconteceu por exemplo dá um exemplo assim de um caso dentro do jogo você pode fazer o Tevorez e virar uma Hong Kongra isso certo eu ia falar isso agora isso casos que a Cipsoft de fato foi lá e foi atrás pra saber todos os detalhes é eles olharam um histórico de todo mundo fazendo bem rápido esse comando e os próximos as próximas coisas que vieram depois desse comando foi a ação de jogar a banana entendeu aí o banimento foi em conjunto nesse caso entendeu todo mundo que fez então isso dá ban então é manual é uma coisa manual entendeu aí por exemplo esse caso foi um caso de um tutor que chamou o GM o GM tava lá na calada viu a situação acontecendo e falou assim opa isso aqui não é normal entendeu mas assim diariamente durante o jogo é muito difícil se não for uma coisa manual é tem uma situação que a gente desculpa é porque fica naquela situação imagina me perdoa é porque fica naquela situação o cara fala assim não fiz nada aí o outro fala assim claro que fez aí o outro fala assim nunca te conheço aí o outro claro que conhece e assim como é que ela entra nisso tudo palavra de um contra do outro e não resolve nada então assim nesse caso é uma coisa muito manual mesmo de alguém ter que olhar assim ah beleza o tutor olhou o tutor pode fazer alguma coisa não né o tutor na verdade desculpa pode pode chamar o GM e a visão dele do que aconteceu ali isso aí eu vou lá faço tudo certinho e tudo mais e falo assim ó tá acontecendo um possível caso de racismo envolvendo jogadores de uma maneira em conjunto né e aí eu explico os motivos pelo qual eu acredito que isso tenha sido feito em conjunto né pelo mesmo aí eu falando assim pô mais de 20 jogadores ao mesmo tempo usaram o comando e fizeram posteriormente a isso jogaram a banana né então aí sim aí o GM vê e ele aplica a regra que deve ser aplicada pra racismo que na verdade é uma coisa que ao meu ver a pessoa deveria tomar um banimento direto sem final warning daquela extra um delete é depois que os GM saíram como é que ficou pros tutores tipo não tem mais quem chamar a gente ao longo do tempo o tutor foi perdendo uma referência muito grande dentro da comunidade do tíbia porque para pra pensar o jogo ele é feito de pessoas né e não que haja uma hierarquia mas os senos tutores eles vinham depois do GM então era um cargo interessante de se ter só que ao mesmo tempo muito arriscado e aí acho que a Cepsoft começou a ficar tão chateada com essa questão da interferência dos tutores na reunião convencional de Harmonia que aí tudo começou o que acontece a Cepsoft ela sempre teve essa vontade de prestigiar os tutores chamar uma galera massa e tudo mais e eles puxavam todo mundo de Harmonia para as ilhas dependendo de qual ilha que fosse uma ilha convencional para reunir a galera e falar sobre algumas coisas não é a ilha dos GM's não já teve já teve a ilha dos GM's mas já teve vários outros pequenos casos ao longo do tempo que eles cada vez puxavam para algum lugar diferente mesmo até para ser algo diferente para nós e era muito da hora isso acho que era uma coisa que agregava muito que a gente sentia de certa maneira valorizado porque aí rolava um print de um lugar que ninguém nunca descobriu você via coisas que você nunca tinha visto você estava com pessoas que eram muita referência e aí tem aquela questão da admiração que você tinha pelas pessoas envolvidas dentro da Cepsoft então assim tudo era feito dentro do jogo nada por voz nada por TS então também descaracterizava aquela questão do tipo assim pô quem é a pessoa aquela pessoa e ponto final sabe é um personagem o roleplay real ali né do negócio e acho que a Cepsoft parou e olhou para os tutores de uma maneira diferente até que teve a CPI de Hulk Guard numa dessas brincadeiras a Cepsoft levou os tutores para uma ilha essa ilha ela ela era se não me engano de Hulk mas aconteceu um problema de que as pessoas se tornaram cidadãs de Hulk Guard e aí que começou todo o BO porque assim tem os honestos e tem os desonestos em todos os lugares infelizmente nessa parte de tutor também né e aí nessa brincadeira muitos itens que vieram dos main chave porque depois eles devolveram a galera né para por exemplo estar em Carly volta para Carly volta para as cidades mas a pessoa era cidadã de Hulk Guard né o erro foi corrigido em questão de horas mas o estrago foi muito maior do que isso por quê? já tinha deixado os itens lá porque majoritariamente os brasileiros foram lá e descobriram isso a tempo e o que fizeram? pô se o item vale 10k aqui no aqui no sei lá no e desculpa falar isso porque foi os brasileiros mesmo sabe foi comprovado isso é rua EBR né é foda eles falaram assim pô se o item vale aqui 10k em quantos anos será que o item vai valer sei lá 10 mil reais por exemplo se esse item estiver lá em Hulk Guard que não tem como você conseguir o item em si e aí começou a CPI de Hulk Guard a boazinha em Hulk através da ponte da amizade ali caraca hein velho entendeu e aí acho que foi esse foi o marco que assim inclusive depois de pouco tempo os tutores os senos tutores se tornaram tutores normais né que eles excluíram o cargo de seno cara mas é me desculpa obviamente eu não sei como que seria a investigação da CIP e o porquê que ela deveria fazer um a CPI né no caso mas falando com base na minha ignorância e no servidor que eu tenho isso seria muito fácil de resolver óbvio que a gente não sabe aí quais são os itens que foram até aí tudo bem mas no nosso caso seria você entra lá no banco de dados seleciona os personagens que tá como o zero que é None que é o personagem de Hulk e procura por um Demon Helmet por exemplo vai aparecer com quem tá remove o dado que do jogo some sim então é acho que aí o que pegaria realmente é saber o que a gente precisaria saber o que foi passado então mas eu vou te explicar tá os tutores não sabem de muito mais coisas do que as pessoas normais tecnicamente sim era pra ser o que que aconteceu é a situação se tornou de uma maneira mais caótica por que os tutores sabiam que isso que talvez poderia sei lá achar um Demon Helmet no char de tal pessoa de ter algum item que talvez seja mais diferente mas como que eles iriam conseguir fazer isso 24 horas por dia aonde que eu entro nesse mistério todo é que os itens eles estavam no chão boa parte desse tempo o item tava no chão e não no personagem e não no personagem tá ligado é o que que eles fizeram ao longo do tempo eles não sabiam que que essa situação toda poderia se desencadear às vezes querendo saber quem foram então beleza então joga os itens no chão no lugar que não dá clear e você fica lá esperando né de certa maneira esperando antes do SS é esperando antes do SS aí aí obviamente você ia lá pegar você trocava já mandava pra outro chá né óbvio que todos esses chás que depois a gente foi descobrindo ao longo do tempo que os itens foram vazando é já não eram chás de tutores né já não eram chás convencionais chás que só logaram só logaram pra fazer isso era um terceiro já é é o depote de Hulk o Cher é entendeu então assim o estrago foi grande as pessoas perguntavam muito assim faz o RR ou não faço né e a resposta é que não não teve como fazer o RR naquela naquela oportunidade o que que é o RR é o restart do servidor mesmo né pra voltar ao que aconteceu no dia anterior o rollback né e aí é complicado fazer o rollback e aí a CPI foi tipo assim de uma maneira muito complicada porque nisso descobriu os tutores que fizeram a maneira que eles fizeram como que eles armaram todo esse esquema o revezamento que eles faziam pra eles conseguirem ter o domínio várias pessoas aí os tutores se comunicavam ali através de alguns sinais e tudo mais pra sair do âmbito do TIB aí já entrava já nesse aspecto do Facebook das outras coisas né das outras ferramentas aí né pra as pessoas conseguirem aí fazer as coisas muitas coisas podem ser que até hoje tenham né enfim mas o principal foi eles descobrirem quem fez e descobriram 100% né quem fez é quem fez e conseguiu pegar todos os itens não né não tem como te dar a certeza mas eu acredito que não uma coisa ou outra ficou lá pingando é porque assim logo em sequência também teve outro bug né que as pessoas conseguiam ser rookadas e ir pra rookgaard levar as coisas e levar as coisas através do AO né é então assim já teve vários bugs ali infelizmente ali com rookgaard perdeu um pouco da magia né você ter tantas coisas em rookgaard porque aí todo mundo se pergunta é bug ou não é né você ter um cacá em rookgaard é bug ou não é aí vai ficar esse mistério aí pelo resto da vida né é depois teve não é tantos itens fodas também mas o pessoal que conseguiu pegar as coisas em downport e levar pra rook que é o bra 7 e tal teve mais um recente não faz muito tempo né faz coisa de meses assim acho meses não sei que levaram itens também é é triste tá ligado porque assim as pessoas acabam esquecendo que o rookgaard fez a essência do um pouco do tíbia né aquele mistério todo pra você conseguir chegar numa ilha que né pra você sair da ilha tipo na verdade era o divisor de águas se você ficava no tíbia ou não no final de tudo sim é era o divisor de águas era o primeiro contato né primeira puxada no cachimbo meu amigo se você se você passasse de rookgaard você virava o tibiano e não parava tô aqui até hoje nossa verdade passamos de rook é isso mesmo e aí quando você vai parar pra ver assim a magia se perde né quando esses esses acontecimentos vão acontecendo porque você para pra pensar e fala assim pô tudo bem que o rook foi mudando as maneiras com que você chegasse no nível 8 não tem problema quanto a isso eu acho que até até válido porque também eles fizeram eles fizeram um levantamento mostrando que muitas pessoas insistiram do jogo por causa da dificuldade mesmo né lá de rookgaard então é você vê que chegou no dado momento no dado ponto onde as pessoas conseguiram itens assim animais itens tão legais que fazem parte da história do outro lado da ilha né então aí você acaba que óbvio que agora vocês devem lembrar que pô existiu uma competição pra ver quem era o top e o guard quem tinha os melhores itens isso não existe mais ou não é dito da maneira que era antes né não ainda existe muita gente em rook tem os rookstails lá mas eu cheguei até 81 lá é e aí me vendi por alguns motivos mas ainda tem a galera forte ainda e querendo ou não esses itens que estão rolando lá é acaba ficando num grupinho bem fechado e é vendido extremamente caro velho extremamente caro é aí para pra pensar assim é se chegou nesse nível como que a Cipsoft vai controlar achou caro comprar o set em mainland cria um sharing hook vai comprar o full set lá mas tem como resolver essas coisas de hook porque em cada item você tem que dizer para ele por exemplo se você vai usar uma fire axe vou pegar aqui um item bem bosta nada a ver você tem que determinar que aquele item é para night sim então de novo eu falando só do que eu sei não sei como que é o da Cip e aí no script do item digamos assim você coloca lá que é o número da vocação que é só night pode usar e elite night se você coloca que não pode ser usado para quem não tem vocação é só um item lá em hook que não pode ser usado fica só na BP era mais fácil de resolver eu acho que também cria um é uma marca na história do jogo que no momento que aconteceu a Cip não tinha como arrumar né é muito difícil de arrumar e depois vira história aí se apagar a história é ruim também a Cip já teve a experiência de apagar a história quando teve o resetão que ela teve que foi logo no começo do jogo 2000 2001 não sei que teve o resetão lá por causa do duping e tal e eles perceberam que não podem fazer isso porque resetar é cara todo mundo vai embora né exato tipo imagina o Tibia hoje se tem um problema num servidor e os caras resolvem ó gente estamos com um problema no Tibia que a gente não consegue mais resolver os caras descobriram como fazer como criar item no jogo a gente vai ter que zerar o jogo pra todo mundo você voltaria a jogar eu não nossa pra todo mundo é foda imagina acabou o jogo não dá mas assim eu não sei qual não sei quais são os critérios nem motivos pelo qual o Tibia ele faz um restart server né enfim mas deveria ter uma maneira com que eles conseguissem reverter isso aí vem vários questionamentos né tipo isso já não é a primeira vez então por que que não não tem uma maneira né de por exemplo ah o Shark é rucado ele não poderia ter contado durante esse tempo com 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 a própria Hulk em si né podia ter vários outros mecanismos né porque assim se vai vai acontecer deve acontecer mais umas vezes aí infelizmente não é uma coisa não é uma coisa que eu eu quero que aconteça mas a história mesmo mostrou que já aconteceu uma duas vai acontecer a terceira mas até onde esse tipo de coisa que é considerado bug acaba sendo ruim porque pra mim eu acho até que interessante não que seja legal pro balanceamento do jogo mas pra gente que cria conteúdo é legal pô aconteceu tal coisa o pessoal pode levar acaba se criando mais histórias e a gente fala mais do jogo sim será que no final das contas eu ter ali por exemplo um Demon Helmet escondido em Hulk né tá comigo eu falo cara eu tenho um Demon Helmet é mais um assunto né no in-off do Tibia contando é o Tibia vivendo ainda nossa existe isso em Hulk então eu quero viver uns bagulho em Hulk que não sabia e aí mais um jogador em Hulk será que realmente tudo que é ruim é ruim mesmo eu acho que aquela ideia de que tem itens que a CIP criou e depois acabou tirando do jogo e hoje são raros né perninha de barata a espadinha que foi tirada do jogo o Smiley é e a galera guarda como um pedaço da história do jogo sim é a mesma coisa com os itens que acabaram voltando pra Hulk de uma forma que eles não tiveram controle vira história do jogo acho vira vira mas é assim até que dado momento também pra eles isso é positivo é talvez sim se fosse com mais frequência tipo assim nossa todo mês tem um caso de item voltando pra Hulk todo mês todo mês aí talvez eles ageriam de uma forma diferente sim mas como toda vez que acontece gera um né nossa um buzz voltou um item pra Hulk aí um fala uma coisa outro fala outra tudo que é site notícias é aí a CIP falou deixa rolar mas ó a gente tá falando que assim os itens elas conseguiram pegar vários itens e tudo mais mas não foi um item de expressividade que é um item de expressividade que eu acho que a CIP ela teria outros olhos bota o Ferumbrasetti lá em Hulk aí chama muita atenção entendeu é óbvio que assim pro maluco fazer uma coisa dessa o cara tem que ter muito culhão é porque a probabilidade dele perder é praticamente 100% mas isso seria uma coisa que chamaria atenção agora Demon Helmet essas coisas assim eu acho que é aí é complicado aí você deve estar se perguntando pô então tem quais itens novos que tem aí que vale um dinheiro absurdo ah é que os itens os itens que são bis hoje que valem muito dinheiro tem vocação necessária pra usar não mas não tem problema na questão da vocação falo sim de valores hoje tem ah tem cara tá cheio de itens de 5 ou 10 mil reais tá põe um item desse por exemplo lá em Hulk ninguém vai ligar acho que a proporção tá na história do item em si entendeu Ringed Helmet Broken Amulet Great Shield Great Shield você tem algum item raro das antigas ainda? eu tenho o Broken Amulet tem o Broken Amulet tem mas assim que da hora tem que lembrar que assim quer pegar um Jetta da hora mas as minhas aquisições na época do Tibia eram aquisições que assim era muito era muito caro já naquela época por exemplo Shinesky eu comprei uma Shinesky por 9kk é caro eu compro por 10 só que 9kk naquela época opa 9kk naquela época era nada mais da menos do que 900 reais com a economia do Brasil o salário mínimo era quanto em 2007 300 pontos entendeu então as diferenças são gritantes assim nesse aspecto que loucura em cara então é algo assim quer um exemplo básico assim de uma coisa que aconteceu o bug do Dreaddoll o bug do Dreaddoll como que a CIP resolveu tirando o Dreaddoll do jogo da maneira que era então assim como que acontecia cara o Dreaddoll ele tava aparecendo no rei de tais né e aparecendo como spawnava 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 toda vez depois do SS ou do nada no meio do Dielipuf lá cara eu não sei explicar o certo pra você sabe o que de fato aconteceu o fato foi que assim se você abriu o lá depois não fui eu que achei esse bug mas fui eu que reportei o Crypt ele falou pra mim assim pô Cris eu peguei o item aí eu falei assim tá massa aí eu falei pô mas eu sinto que tem uma parada de errado só que eu não quero perder o item eu sei que se eu falar pra você eu vou perder eu peguei no bug então tá você tá aqui ó tô aí esse é o cara que achou e ficou com medo é assim ele chegou pra mim e falou assim pô Cris eu peguei o item e eu acho que é esse você deve falar Cris né vocês me chamam de Arcanic é Arcanic não sei quem é Cris é sou eu é Arcanic peguei o item e pô não quero perder o item aí eu falei assim velho só de você ter me falado já era tá ligado né mas aí mas o senso dele foi tipo assim mano tá errado tá ligado porque é um item da hora eu não lembro qual que é a origem do Dreaddoll tá mas acho que ele era até de um fansite fantibia.com é e pô tava aparecendo do nada no 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 não sei qual que era a frequência não sei qual que era o o rolê mas tava tava spawnando mesmo tinha um monte de gente pegando tinha um monte de gente pegando o que que a Cipsoft foi lá e fez? tirou o jogo tirou do jogo apagou todos barradel e detalhe ela removeu até o que tava com o carinha eu não não é do do carinha foi o primeiro principalmente o Zé do carinha foi o primeiro eu não aí tem a questão eu não lembro aí assim é uma coisa que realmente eu não Não fiquei tão atento assim Pra dar todas as informações, mas eu não lembro Se eles retiraram do jogo Ou se eles foram lá E eles fizeram um outro Um outro doll pra esse site Né, até pra assim Corrigir o erro, né Mas era um item Muito maneiro que você conseguia Pegá-lo primeiramente através de um bug Se não fosse, né, pelo phone site Será que, eu tô chutando Posso estar falando besteira Será que o fato de o museu Que mostra os itens de phone sites serem tais Não foi um posicionamento errado ali De lugar que devia Spawnar e o negócio foi parar lá no castelo Sei lá, né Pode ser, porque aparecia no museuzinho em domingo Uma dedadinha ali, não foi parar lá na outra cidade É, e esse museu Esse museu assim, ele é muito complicado Também, né, porque Assim, aí óbvio, são só Boatos, né, de pessoas que já conseguiram Já o item através de lá Né, há quem diga, né Que esse museu, na verdade, foi criado Por causa do Winged Helmet Daquela época Uhum Então assim, tem muitos mistérios Assim, que assim É... Mistério? Opa, opa Acordou o cara aqui, ó Mistério? Já sacou da picareta já É Tem muito mistério que envolve Aquela sala ali Mas a gente tem que sempre lembrar A Cipsoft não faz nada por acaso Né Aí você deve estar se perguntando Beleza, e as quests que até hoje não são E a Serpentine? Eu ia falar, mas vocês falaram Vamos lá Cara, assim Eu não tenho ideia sobre uma resolução Sobre o local É... Eu gosto muito das teorias Gosto muito das teorias Porque assim É... Lembra que eu fiquei hunted, né Em Lucera? Sim, sim O que que me sobrou? Me sobrou desvendar já com o DAF Desert Putz Né Tem uma pazinha em todos os SQM do desert É... Não, eu não tinha nada pra fazer Não tinha nada pra fazer Então assim Eu aproveitei o tempo que eu tinha disponível Eu falei assim, velho O pessoal vai me perder tempo vindo pra cá Vou abrir porta e fechar a porta A galera vai ficar bolada E vou fazer todo mundo perder tempo Se a galera for vir E de fato me deixavam lá Brinquei lá Descobri muita coisa da hora Vi muita coisa maneira Mas nada que chegasse a uma resolução Tá ligado? Então assim Eu... Eu... Eu admiro muito a galera que tipo Vai atrás Tipo o Libose mesmo Ele faz o Misteriando e tal E eu acho que pode ser que haja mesmo Uma solução pra... Pra... A Desert Pra... Pra as outras coisas Eu falo pra... Assim, o que eu posso mesmo falar É que eu acho sim Que tem uma resolução Uhum Mas ela foge Ela foge de um padrão Que até hoje Ninguém conseguiu achar esse padrão Você é do time então Que acredita que a SIP Todas as quests que a SIP fez Tem uma resolução Só que a galera demorou pra fazer até agora Só queria deixar claro Que eu sou do outro time É Eu sou do que não acredita E eu vou lá e fico tentando até... Até... Só pra provar Só pra provar que não tem solução Existem esses dois tipos de jogadores Eu sou do cara que acredita Não Alguém vai descobrir um dia Eu não acredito mais Mas é porque assim É uma parada muito da hora Porque já que o Tíbia Ele tem essa questão toda Desse mistério Ele pode... De um dia pro outro Alguém descobre E eles falam Tava aí o tempo todo Tava aí o tempo inteiro É sim Né Só que aí ao mesmo tempo Eles podem ter... Alguém pode ter tentado isso Durante sei lá 25 anos E aí a CIP do nada Tipo conseguir fazer Com que algumas lavancas ali Começam a ser mais acessíveis É Entendeu? É exato Então assim Acho que... Eu prefiro acreditar Que todas elas Terão uma solução Tem uma solução Né É Eu também Né Mas é... É óbvio que É muito divertido Saber que As pessoas até hoje Tentam fazer Por exemplo Descobrir mistérios Descobrir origem É uma coisa que Eu admiro muito No Libose Porque A gente é... Eu sou de uma época Que os fansites Eles não divulgavam As... Os spoilers das quests Dessa forma que é Não podia, né? É Lembra... Lembra que O teste server Ele era feito De tutores E convidados Né? As coisas começaram a vazar De uma maneira Disproporcional Porque Alguém desse meio Começou a vazar Começou a entregar Informações privilegiadas Né? E aí Aí os fansites Começaram a crescer Nesse aspecto Porque com a hora Que chegava a quest A quest Estava toda montada Para você fazê-la Né? Então... Era esse que é o ponto Que assim Que eu falo assim Pô Você sabe a origem Da história Do rolê? Você tem vontade Mesmo de descobrir Ou você está querendo Só upar Upar e ganhar grana E tudo mais? Pegar o item e vender Né? E aí É a magia que eu falei Lá antigamente Né? O jeito que eu aprendi A jogar tíbia Era me aventurando Descobrindo as coisas Divertindo com os próprios fatos Dentro do tíbia Né? Descobrindo que às vezes A origem do chá de um cara Era por causa de um NPC Que estava ali Ou talvez porque ele admirava Tal coisa ali dentro do jogo Hoje não tem mais isso Né? Assim Não na mesma proporção Né? Uhum Eu acho que por mais Que seu pessoal resolvesse A Serpentine Ou a Sword Seja lá o que for Acho que dá um hypinho De uma semana só É Ah não sei o que o cara resolve Eu não vou falar pra ninguém Vou manter o segredo Aqui comigo Mas ele é taxado Como mentiroso Ah mas ele mostra Ah mas pra mostrar Deve ter que fazer o caminho Da Sword of Fear Né? Mas se o cara Tira uma print de dentro Do que seria Dentro da Serpentine Tower Aí é outros 500 Mas todo mundo Cara Os mestres do Photoshop Estão aí Pra fazer milagres Tá? O que eu acho Que assim Que pode acontecer um dia É um cara Por exemplo Vou dar um exemplo Da Jakundaf DSRT Um cara conseguir chegar Naquela ilha E todo mundo vê Tipo Galera toda Tipo Vê que ele está Naquela ilha E tudo mais e tal Aí é um acontecimento Da hora Uma coisa que A gente estava falando Nos bastidores Que eu falo até aqui É porque assim Tem muito tibiano Que conta muita história Sim Né? Mas poucos conseguem provar A história ali Ao longo do processo Eu vou dar um exemplo Assim mais Mais básico What is War? Ah não Desculpa Não era agora Não era agora Desculpa Desculpa Errei a mão aqui Desculpa Fazer uma lista Não Tem uma lista Tem uma lista grande Quest resolvida em OT Vamos Tem Tem isso Nossa Nossa mãe A Sordofury Corta essa parte A Sordofury foi resolvida Faz tempo Ah é? Foi No Ot Server No Ot Tá A Serpentine Tower Já tem essa recompensa Cara Tá aí uma parada Que eu nunca joguei Na minha vida Foi o Ot Server Não pelo fato Que eu não acho da hora Acho da hora E inclusivo Era necessário Que a Cipsoft Olhasse mais Algumas coisas No meu ponto de vista Né? E aí o Ot Server Ele veio justamente Pra suprir Algumas coisas ali Que a Cip Não fez Ou o que as vezes A própria comunidade Podia fazer com mais carinho Não deu devido cuidado Né? Mais o convite E economizar Na falta do dinheiro Da galera também Que você não precisa pagar É Eu vou dar um exemplo Assim Qual que era Por que que o jogo Entre os brasileiros Ele era tão hypado Assim Assim Ao longo do processo Né? Você tem que lembrar Quanto que era Uma premium account Naquela época Há 20 anos atrás Né? Aí beleza Era caro Como que um brasileiro Conseguia pagá-lo Cartão de crédito Internacional Internacional E assim Era uma pique danada Pra tu conseguir Achar um baita cartão Né? Pra isso Porque ainda assim Tinha problema Na hora do pagamento Né? Você tinha que pedir Pros outros Quanto tempo demorou Pra existir um boleto Pra você poder pagá-lo Nossa E aí você ia na lotérica Você ia lá Pagava Demorava 3 dias Aí caía na tua conta Então pô É uma burocracia Que o pessoal lá Nunca teve Né? De fora Da gringa, né? É Então Mas a gente tava falando Sobre E aí O fato que eu vejo Assim Que a galera Muitas vezes Conta algumas histórias E não Fundamenta Essas histórias É que assim Pra contar história Todo mundo tem Né? Cada um tem também Um ponto de vista E aí você difere ali O que é ponto de vista O que é de fato ali Verdade ou mentira Digamos, né? Mas infelizmente Hoje tem muitos tibianos Que quando eles entram Em certos assuntos Relacionados a Quests Resolução de coisas E tudo mais Pô, nenhum print Tá ligado? Pra você poder chegar E falar assim Mano, você pode duvidar A galera pode até duvidar Das coisas que eu falo Né? E não tem problema nenhum Né? Mas pô, você entregar Pelo menos alguma coisa Pra galera falar assim Pô Eu vou dar um exemplo lá Do Lorde Paulistinha Né? Eu convidei a galera A pensar Pô, ele não tomou Um final warning Como todo mundo tomou? Né? Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Pô, eu sou um tutor E naquela época Você poderia chamar um GM Né? Pô, aí pode ter Várias e várias e várias Coisas, né? Relacionadas a esse tema Mas o fato Foi que você conta Uma história fundamentada Do início, meio e fim Né? Um print Não tem um printzinho Não tem uma coisa Sabe? Né? Então Hoje ainda mais Com tweet Com OBS pra gravar Porque eles se fundamentam nisso Tá ligado? Eles se fundamentam Que tipo assim Era uma época Que eles não sabiam Que era a proporção Que ia tomar E que aí Não tem print Não tem recurso Formatei o PC Também teve muita mudança No mapa E no tíbia E nas mecânicas Até hoje Eu conheço um monte de lugar Que era de um jeito De repente foi revampado Lá virou outra coisa É E aí morre a história Quem tava ali Quem tinha ali E foi, né? Quem viu, viu Quem não viu É Exatamente É, na história do Já que a gente falou Do Ares War Ele Aí ele tem print, né? Que ele chegou No início Da Da POI Da POI Sem Que a POI existisse E aí ele explicou Que no caso Foi o Nightmare Que puxou ele E falou Olha, eu fiz essa quest O que você acha? Conheceu ali Aí a gente perguntou pra ele E a Serpentinha e tal E ele falou Ué Ninguém descobriu ainda? Eu disse Não, por quê? Ah, eu já entrei lá Entrou lá onde? Que lugar que ele entrou? Será que ele chegou Ali na frente daqueles itens Igual todo mundo chegou? E ele fala que lá Seria lá dentro Porque também não tem print É E aí mistérios Tem um mistério ativo Até hoje No sul de Tais Mas onde ali? Por que você não fez? Não, eu não fiz Porque eu já sei como que é Não me interessa mais Então a gente não sabe É foda, né? Porque você não sabe O quanto realmente É O conhecimento dele Ou do que ele tá falando, né? Perguntamos da Sword of Fire Eu disse Não Tal cara já pegou também Ele explicou que antigamente lá Também não era só o Minumege Que tinha O Senhor No Orc Berserk Lá dentro E a porta era aberta Não, ele foi lá Ele conseguiu pegar Então ele ligou Ele deixou bem claro Que aquele lugar Tem ligação com a Sword of Fire E não necessariamente Tem que ter Só porque tem um portal ali Mas não necessariamente Tem que ter Então são um monte de coisas Que eu não sei Se realmente é válido Ou não Ou até onde é Só um sensacionalismo Talvez, não sei Cara É delicado, né? Falar sobre esse assunto Porque ao mesmo tempo Você bota a integridade Da pessoa na reta, né? Mas A gente tem que lembrar Também ao mesmo tempo Que Quanto mais a pessoa Ela fala Tipo Nossa, é muito fácil Sabe? Ela tem alguns termos Que você fica falando assim Pô, cara Todo mundo quer saber Sobre esse tema Há anos existe um mistério E você me chega e fala Que é fácil Se fosse fácil Todo mundo faria Conversinha Então acho que já começa Já por esse ponto Se é fácil Todo mundo faria Então não é fácil Exato E aí você entra Já num outro Outro ponto ali Que você falou, né? Porque eu não cheguei A ver tudo que ele falou Mas Eu postei tudo O que ele falou também Ele falou então Já de uma informação privilegiada De alguém que o puxou Né? Então assim Pô, qual que era A coligação que ele tinha Relacionado a GMs Outro ponto Existia favorecimento Por ser o Aresor Porque os tutores Não tinham esse privilégio De serem puxados Nós Nós Encontramos com o GM O GM ia até nós Né? Então assim Pô, quem O cara O cara puxou Teve autorização da Cipsoft Tá ligado? E aí Aí entra naquele Naquele bololô todo Do tipo assim Porra É Aresor Quem foi a Aresor? Ele foi o cara Privilegiado pela Cipsoft Ou foi um cara justo Que de acordo com As coisas que foram acontecendo Né? Acho que ele foi aquele cara Que Que É porque eu sei pouco dele No final de tudo Pegou o level 130 Pegou o level 130 E aí reportou o bug Né? Pô, de reportar pra reportar O bug eu tô falando de vários Né? Que aconteceram aqui E isso não me torna Nem herói Nem vilão Né? É que também A gente tá falando de uma época Que Era um hotelzão O jogo que a gente gosta Era um projetinho De faculdade É Então o cara Que tava jogando mais Tava ali ajudando A criar ideia de mapa Pra uma empresa Que não Tinha um envolvimento maior Era meia ainda Era pequenininha Não era uma Cipsoft Corp Com 170 milhões De faturamento No bazar Exato É É Era uma empresinha minúscula E assim Tipo Eu acho que A Cip não mexe Hoje Nessas coisas Porque preserva a história E porque deixa a cabeça De todo mundo aberta A pensar A questionar A explorar E tal E cara Teve muita bizarrice No tibia A gente já viu um monte A gente já viu O dupe de item A gente já viu É Ó no histórico A gente já viu As pessoas nucarem O servidor do jogo Era Ah vai nascer o Ferumbas Os caras ia lá E nucavam o servidor Pra eles fragarem Sabe Tipo assim Já foi um negócio Que saiu Ah já vazou Banco de dados Já Já hackearam Com ligação Já hackearam A empresa Então tipo assim Saiu de ser Uma empresa De fundo de quintal Que é tipo Um site do governo Que todo mundo entra Até hoje Entendeu Pra virar uma empresa Que colocou Cloudflare Pra virar uma empresa Que colocou Sistema anti-ataque Pra virar uma empresa Que colocou O Better Eye O Better Eye E assim por diante Então tipo Tem coisas que aconteceram E que ficaram Com uma história Isso E tem coisas que Sei lá A cabeça das pessoas Também não é O que eu acredito Sobre o Arizo É que assim A gente A gente entrar no mérito Se ele reportou Ou não reportou Bug e tudo mais Eu acho que é balela mesmo Eu acho que assim Não tem que ficar preocupado Com esse ponto Sabe De tipo assim Se ele fez ou não fez Ali o report Mas ótimo que ele fez Porque aí ajudou Mais uma vez Ajudou a comunidade Agora Existe um ponto Depois disso Que é tipo assim Pô O cara está se promovendo Por outras coisas Aquilo ali Ficou datado Acho que foi até comprovado Se eu não me engano Pô Mas aí O restante de todas as histórias Não tem fundamento Sabe Não tem uma conclusão Não tem um Um ponto de ligação Simplesmente aconteceu Então É esse questionamento Que fica Porque eu vou dar um exemplo Assim mais Mais esdrúxulo Tá Tá Se um GM Ele me puxa Já é um ponto Que na verdade Em vez de eu estar Feliz Eu devia estar Alerta Né Que ele me puxou Casos Naquela época Que o GM Puxava Bote Na verdade Né Não, não É antes É antes Não, não Eu estou falando assim É antes do 7.0 É tipo na época Que não era nem cinza Tela Claro Mas eu estou falando assim Épocas Os únicos motivos Pelo qual o GM Puxava as outras pessoas Não era pra diálogo Não existia esse diálogo Era pra Bote Não, não É da época que É da época que O Guido Logava no char dele E matava a player O God do jogo Matava a player Claro Mas é Não tinha regra Não, eu sei Era o perfeito Era o Você está no meu OT Pisa aqui, parceiro Perfeito Perfeito Mas é Foi aquilo que eu estava falando Né Esse foi um dos grandes motivos Pelos quais Eles não jogavam Né Porque Cara É inevitável que Situações difíceis ali Tenham que tomar Decisões difíceis também Só tinha Antica Né É Só tinha Antica Só pra completar aí Como que era o cliente Na época do bug Do DL dele É Tá vendo Então assim Pô Aqui já é uma parada Que é bem difícil de entender O porquê que só esse DL Deu o bug de XP Aí é uma coisa Que a gente já não consegue Nem explicar Com base Em scripts De hoje em dia Do próprio OT Que seja o mais precário Possível perto da SIP Tudo bem Ainda assim Se a XP de um DL É uma coisa Todos os DLs Dão essa mesma XP E aqui no caso Só esse DL Deu essa XP aqui Aí que vem a pergunta Esse DL não poderia ser O Demodras É uma sugestão Entendeu É porque assim Eu só joguei por alto Assim Mas nesse Era fio isso aí Não era nem Demodras Às vezes era Algum outro bicho Terceiro Tavam tentando Fazer alguma coisa É interessante que ele Aparecia morto Aqui no canto É Tinha aparecendo Tipo no Battle Ali Ele morto Eu não tô conseguindo ler Tá escrito ali A Drago o que? A Drago Lord Is Dead É É no caso Essa janelinha Servia pra mostrar Essa janelinha Mostrava o que tinha Na sua tela Como personagens Tipo se aparecesse Um outro personagem Ali Aparecia ali É E aqui é ele Na entrada da POI Arcanium Mittera Is Helfly Que é tipo Tá com a vida cheia E supostamente Ele tinha apagado Aqui pra não aparecer O nome do GM Que tinha puxado ele Mas ele chegou a falar Depois que era Foi o Nightmare Que puxou É o Nightmare Foi o cara que criou tudo isso E ele tinha acesso Pra fazer Exato A questão é que Por exemplo O cara foi lá e confirmou O Nightmare? É Não O Nightmare nunca confirmou Nem negou nada Nunca vai falar nada A gente só sabe que ele é o cara Que criou tudo É porque assim A gente tem que lembrar o seguinte Vou dar um exemplo assim Do Lorde Paulistinha Eu falei sobre a questão Do Final War É Eu convido ele de novo Pra ele vir aqui E falar sobre isso Tá ligado? E eu quero ver O que ele vai falar A respeito disso Ele vai desmentir? Frente a frente Ô louco Não é questão de ser Frente a frente É tipo assim Não, eu quero ver Paulado Tu vai desmentir? Porque eu boto Quem eu boto na reta? O GM Lucidatus Eu afirmo Que ele estava lá E ele pegou essa carta Sim Entendeu? Sim Então tem o nome Que é esse maluco aí Elucidatus On Elera Elera Eu tinha medo disso Ele veio a sacar pra eu correr Detalhe engraçado assim Que naquela época Você tinha Omiteira Porque a galera era muito Tipo de representar A origem Eu sou daqui É E eu estava em Elera Na época era Arcane Omiteira Até Durante um tempinho E depois virou só Arcane E aqui um dos motivos Pelo qual ele Parou de jogar Eles tinham encontrado A Magic Long Quer dizer A Magic Sword Bugada Reportaram Depois ele conseguiu De novo E aí ele não reportou Ele começou a usar E aí o DP dele inteiro Foi deletado E aí ele parou de jogar Depois a CIP Foi lá E foi dar um prêmio Para as pessoas Que tinham Para os SGMs lá E um deles pediu Essa mesma espada Foi assim que ela voltou Para dentro do jogo Com um sprite diferente Com um sprite mais bonito Aí nós foi no aniversário Ganhar vaso Boa Ganharam vaso Para a gente carregar Inclusive estou aceitando Um Celta aí Se quiser pegar meu vaso Boa Boa Isso aí Mas está aí Uma coisa que Acho que A comunidade do Tibia Perdeu muito Que foi a exclusão Dos GEMs Sim Eu acho que é unânime Sabia Eu não conheço ninguém Que fala Pô Eu acho melhor sem GEM Todo mundo não gostava Dos GEMs Eu acho que é melhor Com GEMs Os GEMs Tem que ter Tem que ter É que nem A gente discutiu Com a Lin lá O GEM Ele era tipo Um toque humanizado Da empresa No jogo É um evento Ele aparecia Era um evento Era um evento A negada tirava foto Na verdade Era tu sentir Que o jogo Estava sendo cuidado No final de tudo Porque você tinha Exatamente Você tinha um respaldo Você tinha uma pessoa Que representava ali O jogo É Porque assim A gente estava A gente estava comentando aqui E eu estava falando Pô Os tutores sentiam Que a Cipsoft Estava cuidando Do jogo Mas os players Não E sempre ficou Essa lacuna A galera Reclamava E até de um tom Bem ríspido Mesmo perante a Cipsoft Sobre vários temas E tudo mais Talvez ela estivesse Atrás Talvez ela quisesse Uma resolução Mas ela não abriu o jogo Para todo mundo saber Estamos investigando Exemplo Nota oficial E aí Falando que já está Observando X ou Y Coisas Não Eles estavam fazendo A calada Do nada Agir de uma vez só Então Até sortia Como até um autoritarismo Mas não era bem assim Sabe Já havia tempo Não sei se algumas atitudes Foram Mas até onde eu sei Eles iam atrás De muitas situações Para tentar achar O máximo de recursos possíveis Para julgar Ou enfim Uma outra coisa Que eu vou começar A cutucar agora Vamos lá O pessoal que Voltando um pouco No assunto de compartilhamento De conta Meio que ligando Com a carta Do Lorde Paulistinha Hoje em dia Você vê bastante As guerras Lá na outra Que você fala Prejudica aqui E aí As lives lá na outra Você vê Que cada dia Na época Que o Rubinho O Natan Cada época Estava cada dia Num char diferente Isso Dava para ver Que tinha um compartilhamento De conta ali Dava Eu falei o Rubinho De exemplo O Rubinho Nunca lutaram guerra Não É só exemplo Só aqui O pessoal leva muito No pé da letra Tá louco Então Com isso A CIP Obviamente não pode Ver isso E usar isso Como prova Mas pode dar um start Para uma investigação Tanto de um tutor Sendo um tutor Alguma coisa assim É É De novo Muito delicado Porque assim A gente estava falando Que uma coisa Fora do game Tá acontecendo E que assim Só pode se provar Fora do jogo Pode se abrir Uma investigação Pô Acho que pode Acho que não Não há algo Algo errado em abrir Mas Pô Esse tipo de prova Pela prova assim Nua e crua É da live Da live É muito delicado A gente estava Vocês estavam falando Sobre o caso Do cara que colocou Vendo né Vendo Vendo o char e tudo mais Ele estava vendo Essa história aí Só Ele estava vendo É Então Será que Isso foi Só isso Só isso Sim Ou será Também Que foi Um belo De um aviso Tipo assim Nunca mais Porque ninguém fez isso Nunca mais Nunca mais Ninguém nunca fez Curiosidade comercial Ninguém mais queria ver Ninguém mais queria ver Ninguém queria ver mais nada Ninguém quis ver mais nada Depois disso Nada Brincadeira hein cara Perder o interesse comercial Do negócio Interesse comercial Zero em qualquer coisa É É É Pablo Viu Eita Nós Mas Cara É aquilo que eu estou falando Assim O Sempre vai ter esse debate Do que é usado E o que não é usado Como prova E tudo mais E a gente nunca vai conseguir Dar uma Tem coisas que eu sei E eu não posso falar Porque obviamente Até hoje são usadas Né Sim E mesmo que talvez Não estivessem sendo usadas Não cabe a mim A falar Assim sabe Porque aí sim Pode ser usado Contra a própria Cipsoft Claro Né E aí gera Um transtorno danado Mas assim Aquela coisa também Quanto mais tempo Você vai passando Sendo tutor Ou tendo alguns conhecimentos Pô Você vai admirando Uma galera Que está ali por trás Né E aí O meu ponto Que eu falo assim De admiração É porque eu vi Uma galera trabalhando Né Eu vi os tutores Fazendo muita parada Muito da hora Um cara que tipo assim Mano O cara virava horas E horas E horas Nos testes server Para achar um erro Que fosse tão minúsculo Ao ponto de Poder ir a própria Cipsoft E falar assim Não deixa isso rolar Deixa quieto Entendeu Um baú que não abria Assim De decoração Dentro de um quartinho É Então É Eu tenho Eu olho para os tutores Hoje Eu fico um pouco chateado Porque assim O que que se tornou Um tutor hoje No Tibia Quase nada Na parte Na parte estrutural Vou dar um exemplo assim A gente estava falando Da carta Shari Hoje Você pode Entrar no Tibia E você pode reportar A carta Tem um botãozinho De report Reportar conteúdo Hoje as próprias pessoas Podem reportar As outras pessoas Que antes Não era também Uma coisa que acontecia Então várias coisas Que eram exclusivas De um tutor Se abriram Para que todo mundo pudesse Rasgou o véu né Isso tem a ver Sabe com o que? Com o crescimento do Tibia mesmo O Tibia foi entendendo Que pô A empresa cresceu absurdamente Agora Não precisa só uma pessoa Ou duas Ou três olharem E se não tiver ninguém Ninguém vai olhar? Todo mundo olha Agora todo mundo olha Ah mas um puxa o tapete Do outro meu amigo É É o jogo Tá ligado? E aí Se você demora Se você falar palavrão Alguém vai te reportar E aí É Isso é Xinga no DP lá pra ver Xinga Dá um gridinho lá Só pra ver Só o que acontece Solta um palavrãozinho Cara Aí Uma coisa que Ah uma coisa muito importante Que foi acontecendo É Como eu disse né A minha Eu fui passando por vários servidores Até o momento que eu entrei E libera Libera É Libera E aí libera Era um Um outro tipo de jogo Também totalmente diferente Quem tava no poder Era nada mais A menos do que o VAC Que era um cara Que fazia scripts E tudo mais Pra Pros bots Né E ele fazia scripts absurdos Ele era Ele era o BugWT né Como O outro O codinome dele né Do Do rolê E aí É Foi muito interessante Foi uma época que Eu me tornei um líder de servidor né E isso foi Ao longo do tempo mesmo Eu fui passando ali Escalando E eu vi Que em libera As galera Não se importava Pelo fato de eu ser tutor E estar lutando a guerra Né Eu falei abertamente Falei assim Cara Eu aplico aquilo que é necessário Eu não vou fazer vista grossa Mas ao mesmo tempo Era uma galera Que assim Era um conjunto de hunted A verdade é essa Todo mundo que era hunted Entrou nesse servidor E a gente não sabe nunca Como que a gente conseguiu Estabelecer a paz no servidor Com essa galera Eu falei Era um bando de maluco De gritaria E tal E que até de certa maneira Por ser um bando de gente Que era tudo hunted Servidores Galera não tinha nada a perder E me voltou um pouco Daquela parada Do tipo assim Mano a galera Tá só se divertindo Porque terminava a guerra Todo mundo morria E todo mundo tava rindo Né Então me deu um pouco Morre rindo Morre rindo Morre rindo né Tem o mata rindo Morre rindo É Verdade E aí voltou um pouco Nesse aspecto né Pô todo mundo hunted Todo mundo não tem nada a perder Bora pra cima Né E aí por exemplo O que que acontecia Nesses sprints aqui É que Nessa época Eu fiquei muito conhecido Porque Essa 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 SS É de uma época Que esse era o top cara Do Do time deles Que usava bot Era um chá Que o Vak comprou Naquela época Aqui no cantinho É E aí ele tava usando o bot E a gente tinha como Realar os bichos Era uma época de ouro ainda Do tiga né Verdade Porque pô As vezes você conseguir resolver O problema dos bots Por conta própria É Né O negócio que O que tinha de justiceiro Naquela época Fazendo o botter morrer Realando os bichos Era coisa de maluco Então Nessa SS Por exemplo É um fato claro Que eu tô ali Com o meu RP O meu RP ainda assim Já tava um levelzinho Um pouquinho maior Mas cara Eu nunca passei Do 200 com ele É E eu tava realando O Green Reaper Na UH Né O Green Reaper Sapecando E assim Pô Demorou quanto tempo Ali pra morrer Umas 4 horas Nossa Até secar O seu pai do cara É filado Demorou muito tempo Sai Compra Bless e volta Por isso que Ele tá atrapado Dessa forma Né Assim Você deixar ele Você ficar realando Aleatoriamente Ele Não Tem que trapar E numa situação Dessa daqui Você fez o report Do cara também Claro Claro E assim O negócio que Eu não sei Até que dado momento Os meus reportes Eles surtem mais efeito No quesito prioridade Mas A assertividade Era muito grande E aí Isso pode entrar Numa série de requisitos Tá Pode ser porque Eu sabia fazer Um bom report Porque eu sabia Lidar com todas as situações Informações necessárias Né É isso Daí foi em chanera Copiava lá Do TES o report Colava É Não Não É tipo assim Tinha uma galera Tinha uma galera Que tinha um Um jeito de reportar Meio padrão mesmo E eles colocavam lá No TES Meio burro Mas velho Era assim É mesmo uma coisa Você falar assim Cipsoft Vamos testar a sua inteligência Tá ligado É óbvio que eles viram Que do nada Estava aparecendo um padrão E esse padrão Era altamente ignorado Né Ah os caras ignoravam É não Porque assim Para pra pensar Pra tudo Existia um report Tipo simples Dessa forma Pô você não falava Pô o que que o cara fez Como é que o cara foi Por que que você tá achando isso O cara já criava a regra No e-mail Lá Pra ligar Pra ligar no lixo E acho que era talvez Por causa disso Que também Era um dos pontos Da assertividade Você explicar um roteiro Você explicar um roteiro ali E tudo mais Faz mais sentido Do que você mandar Uma coisa só Por mandar Cada report Distinto pra cada situação Correto Exatamente É isso E aí em Libera Eu fui crescendo Eu fui criando uma hierarquia Muito grande Até o momento Que eu virei líder do servidor Não sozinho Tinha mais outras pessoas E tudo mais E aí acabou a guerra Eu já sendo líder Já do servidor E aí eu fiz O sistema de recompensa Que assim Cara eu não via Tibia como negócio Até o que aconteceu Em Libera Eu via como uma maneira De velho Vamos fazer a parada Legal pra todo mundo Quem dividia Hunted com os outros Por exemplo O cara tinha Um Hunted de 2kk Certo Eu mandava Metade pro cara Que conseguiu Fazer o outro pagar Da minha guild O cara da minha guild Que conseguia fazer Com que o outro pagasse Ele ganhava metade Do valor que cobrasse Da pessoa A gente tinha o teto base Das pessoas ali Que estavam ali E tal E a gente entrava No código de ética Não vamos atrás Das pessoas Nunca mais Até que a pessoa Dê um motivo Que era o que Acontecia muitas vezes Das pessoas chegarem E pagarem o Hunted Naquela época Era difícil transferir Ou o Char Estava em Final Warning Como eu disse E você não conseguiu Transferir de jeito nenhum E a gente tinha que fazer Esse código de ética Não vamos atacá-lo Né Mas ao mesmo tempo O sistema que a gente fez Relacionado a pagamento Também era muito Difícil também A pessoa também Saia ali Do padrão Porque por exemplo O líder de servidor Não tinha pagamento Né O líder do outro time Não tinha pagamento As hierarquias abaixo Era um pagamento Tão alto Que era mais fácil Tu parar de jogar Meu amigo Né Agora Tu vai Por exemplo Um cara que tava Nível 100 lá Tu vai deixar O cara O cara hunted Pelo resto da vida É mais fácil Ele vai criar Um servidor Com certeza E outro servidor Entendeu E ele vai respeitar A guild dominante A partir daquele tempo Não vai se criar Uma segunda guerra Né Então a gente fez Um código de ética Muito maneiro Que se perpetuou Durante pelo menos Três anos De não atacar os Hunted De não dar Apoio e Abuse Nas pessoas Óbvio que aí A gente vai entrar Num ponto Que toda a guild dominante Faz A gente mandava E desmandava Na porra toda Né E não Assim O tibia ele Feito no final De tudo Assim dessa forma Né E a guild dominante Tira mesmo As outras pessoas Enfim né Não tem muito erro Mas eu entrei Num dado momento Que eu pude perceber Que o tibia Ele Pelo menos a minha guild Voltou àquela estaca zero Sabe Do tipo a galera Vê tibia como negócio E Durante esse tempo Parece que Tavam começando Tavam começando A criar um bot Muito foda Naquela época Que eu tava Que eu tava Já nessa liderança Parece que eles Tavam criando um bot Muito foda E esse bot Enfim Se tornou ativo E muita gente Da minha guild Tipo começou a usar De uma maneira Absurda E queriam que eu Passasse pano De qualquer maneira Então as minhas brigas Começaram já com o líder O próprio O próprio cara Que era da liderança Junto comigo Ele queria usar bot Ele queria que eu não reportasse Eu reportava Porque velho Era mais do que a minha obrigação Tá ligado E aí ele Pô E aí ele tentava me sabotar De várias formas E tudo mais e tal E até que chegou Um dado momento Que eu fui descobrindo Coisas que velho Eu fiquei muito triste E esse foi um dos grandes motivos De parar Eu comecei a descobrir Que infelizmente O tibia era muito mais Que só o jogo Que tinha Infelizmente Alguns crimes envolvidos Tinha pessoas Que faziam coisas absurdas Dentro do game Fora do jogo também Tipo o que? Né? Cara É Comprar Tibia Coins de maneiras Legais É Lavagem de dinheiro Dentro do jogo E isso me Isso tirou totalmente Meu tesão pelo game Né? E isso foi me distanciando E aí a cereja do bolo Foi quando Teve o Ferumbras Em É Em libera E isso já tava Já bem Bem chateado Bem desgastado Já com tudo E Esse Ferumbrasete Ele chegou na minha mão E eu falei assim Velho Vamos aplicar esse sistema De novo De recompensa De acordo Agora com produtividade Vamos pegar esse Ferumbrasete Velho E dividir pra galera mesmo Sacou? E aí pega ali o cara Que pô O cara que luteou Ele merece uma fatia Por ele ter luteado Ele deu pra mim O Ferumbrasete Tu não tem problema nenhum Tá ligado? Ele sabe que no final de tudo Eu poderia fazer talvez O que eu quisesse Ou a liderança Fazer o que eu quisesse Mas eu fiquei pensando Velho Pô O cara me entregou O cara poderia ter metido louco Poderia ter caído fora Poderia ter mudado de servidor O cara me entregou E pô E isso ficava na minha cabeça Eu falei assim Velho Posso Vamos tentar recompensá-lo De alguma maneira Pensei também numa galera Que era muito produtiva E tudo mais Dentro do servidor também E aí eu fiquei Isso ficou perpetuando Durante os minutos Que eu tava com o Hatch E nisso Eu vou falar o nome do cara O Gildo Ele era o cara Que tava lá junto comigo E ele não tinha participado Do Ferumbras Ele tinha dormido Naquela hora Ele acordou já assustado Falando assim Cadê o Hatch? Tô louco Cadê o Hatch? E aquilo ali Me deixou bem marcante Você falou assim Que Hatch? Parece que é teu, né? O Hatch? É nosso Hatch Né? É de todo mundo E aí ele começou Com um papo Do tipo assim É... Mas eu investi mais E de fato Ele tinha investido mais Junto com os outros caras Né? É... E aí eu fiquei pensando Cara Pô Que situação Tá ligado? É... O que que eu faço Afinal? Eu pego o Hatch E fica E eu faço aquilo Que eu acho Que deveria ser feito Ou entrego o Hatch Lavo a minha mão E... 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 E vê uma... A gente acha uma maneira Mais justa ali De ver o que que a gente faz Porque de qualquer maneira Eu fiquei pensando assim Velho No mais do mais Esse dinheiro Vai ter que ir pra algum lugar Pra onde que vai? Pra onde que vai esse dinheiro? E aí ele teve O Guilho teve a brilhante ideia De falar assim Vou vendê-lo Pra fortalecer a nossa Guilh E é uma atitude justa Se eu parar pra ver, né? Ok É... Entreguei pra ele Em 30 minutos Ele tava com um Hatch Na cabeça dele Ah, pra puta que pariu Botou o Adão Fortaleceu o couro cabeludo Pô, nisso Escondiu a calvície Cara É... Nisso Nisso Eu me senti traído Eu me senti tipo Mal pra caramba Porque todo mundo falou assim Cris, você que entregou É Sabe? E você tinha pego Pra fazer o esquema Nossa Exato E assim E aí desse ponto em diante Nada mais vale o teu histórico Tá ligado? Daquilo que você fez de bom Né? Mas vale tipo assim Pô, o Cris que compactou Com a ideia do Gildo A última bucha A última bucha que você fez E aí o Gildo foi lá E deu rante de ir na galera Que reclamou pra caramba Tirou os caras do Guilh Tentaram fazer uma guerra Que foi mal sucedida E eu me tornei uma pessoa Totalmente inativa Depois daquele momento em diante Vira uma bola de neve De bosta, né mano? Mas aí Aí o ponto que Bola de bosta então É, mas aí assim Desculpa Eu falei assim pra mim Velho Eu nunca fiz uma parada Na minha vida Que eu vou fazer E aí eu esperei o tempo certo Tá ligado? Cara, demorou um ano e meio Pra estourar uma nova guerra E cara Assim, eu jogava Mas eu não tava tão presente Tirei todos os meus Os meus amigos assim Da reta também Primeiramente, né? Eu falei assim Velho Eu tô planejando algo Que não cabe mais vocês aqui Sacou? Então muda de servidor Porque vai sobrar Pra todo mundo Caraca E aí foi o que eu fiz Velho E aí a hora que estourou A primeira guerra Eu era um dos líderes ainda Né? Cara Eu lembro que o Júlio Me liberou na casa dele Pra Pra fazer alguma coisa Meu amigo No dia seguinte Tava tudo sem nada Velho E o que eu fiz? Peguei e mandei pra todo mundo E parei de jogar Mandei pra todo mundo Que era daquela época Mandei Mandei grana Mandei Mandei todas as coisas E parei de jogar Aproveitou Primeira oportunidade Nada ficou pra mim Tá ligado? Das coisas que aconteceram Mas velho Ficou um senso Assim Foi um pouco Talvez um ato até De molecagem Foi 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 um pouco molecagem Saca? Eu era ainda muito novinho Naquela época E tudo mais e tal Mas Eu me senti tão injustiçado E eu senti que Tipo a minha magia do Tibia Se perdeu ali Tá ligado? É verdade Daquele ponto em diante É Acho que Pô Pra qualquer jogo Que tu joga Se você perde o tesão Pelo game É difícil tu voltar Né? Então pô Depois de oito anos agora Eu tenho Mais um outro charzinho Mas ainda assim É difícil né? Se você voltar Você sabe Conhece todo o histórico Né? É E aí E aí sim Não Aí não botando Cabeças assim Pra jogo Mas aí o Tibia Se tornou um negócio Muito nebuloso Antes mesmo Das próprias plataformas De live streaming Aparecerem né? A situação Se tornou muito nebulosa Porque Cara Você via gente Colocando uma grana Tão absurda É Você via coisas Acontecendo de uma maneira Tão sobrenatural É Que você nunca entendia O porquê O motivo pelo qual Alguém fazia Alguma coisa assim E Chegava no dado momento Que você falava assim Velho Isso aqui não é natural Eu vou dar um exemplo Assim mais básico Tinha um cara Tinha um cara que É Ele era da minha guild Ele tinha Cara Às vezes Na zoeira E tudo mais A galera Abria o webcam Ou mostrava Alguma coisa assim Da Da casa Enfim E O cara Não tinha reboco Na casa dele Tá ligado? Não tinha reboco Tipo Ele morava Talvez Até na periferia Talvez Certo A gente não tem Eu não tinha muitos dados Sobre isso Mas o fato foi que Tipo Em um ano O cara comprou O próprio apartamento Tá ligado? Puta que pariu E E assim Aí Por exemplo Todo mundo Poderia falar assim Pô Cris Mas aí O cara venceu na vida O cara venceu na vida E tudo mais Não O cara sempre jogou tíbia Aí Você faz uma conta Aí por exemplo Como eu tava na guild Você faz uma conta básica Então beleza Supondo que o cara Boteava Sei lá 50 chás Quanto que isso dava No final do mês Quanto que isso dava Em um ano Não bate a conta Entendi Não bate a conta Não importa quantos itens O cara pegava Fodas dentro do jogo Não bate a conta Da maneira que ele começou A viver Do carro que ele tinha Da casa que ele teve Das coisas que ele comprava E fora isso Ele comprava coisas Também dentro do jogo Porque assim Ele começou a fazer Muitas coisas ali Muitas transações Ao mesmo tempo Então assim Eu vi muitas coisas Acontecendo Também dessa parte Onde que eu olhava Também pra Pra guild dominante E aí Eu olhava e falava assim Cara Pô velho Eu não quero participar disso Sacou? Não tenho tesão Em compactuar com isso E tudo mais E tal E aí Isso me fez Assim Já tinha já Criado esse alerta Sabe? Dessas coisas Já em libera mesmo Já tinha já Não da parte Da liderança Não sei qual envolvimento Mas já tava começando A ver muitas coisas Estranhas E eu falava assim Velho Pensa Por algum motivo Que seja Assim como Uma quadrilha Por exemplo Uma quadrilha Composta do que Vê e faz Do que vê E do que finge Que não vê Certo Certo? Certo Eu vou ser o que finge Que não vê? Tá ligado? Vou Assim Porque lá na frente Depois que eu não saí Isso tornou um negócio Muito mais explícito E talvez a minha figura Fazia o freio Da situação De muitas situações E aí O freio desencantou E aí Muitas coisas foram Tipo Saindo mesmo do buraco Mesmo E as coisas foram acontecendo Então assim Eu não sei Como é que é a realidade Dos outros servidores Do Tibia Mas eu vi isso acontecendo E eu acredito Que hoje Até muitas pessoas Se perguntam De onde que sai Tanto dinheiro De onde Por que que o pessoal Investe tanto E assim Eu prefiro não entrar No mérito do porquê Mas sempre Mas você tem uma noção Do porquê Não Fica alerto Para todos nós Assim Um milhão Um milhão de Tibia Coins Um milhão em Tibia Coins Sim Por que que você coloca Um milhão em Tibia Coins? Sim Supostamente nenhum retorno Nenhum É Nenhum Nem de valorização Do Tibia Coins Tem muito Será que tem muito A ponto de um milhão Não ser nada? É Fica aí o questionamento Entendeu? Aí vai Os questionamentos Eles vão muito longe Mas assim Por que que eu pego Esse exemplo Desse cara aqui Que É Da casa dele Porque velho Ele foi um caso Que não existe justificativa Porque assim Ele fala que ele fez Tudo isso por causa do Tibia Ah tá Desculpa Até não contextualizar isso Não tudo bem Ele fala que foi tudo Tudo pelo Tibia Pelo Tibia Mas daí Cara ele poderia falar Que ele ganhou até na Mega Sena Que eu tava cagando e andando Herança Sacou? É Então assim Talvez seria até melhor falar isso É Alguma coisa Eu jogo Tibia todo dia Desde que eu me conheço por dia Desde que eu me conheço por dia Liso E eu ainda boto de jeito todo mês Só perde Trincado aqui Ferrado aqui Só perde Tá fazendo errado É verdade A conta não fecha Então assim Mentindo tá Aonde? Não tenho nem ideia E aí Aí já passa Já passa de Do que você pode fazer Como tutor Ou sem intutor Muito mais Já não dá mais pra você Não Tentar ser justo ali Né? Cara É porque a gente tem que lembrar Que assim É Por trás do tutor É uma pessoa também Que joga o mesmo jogo Do que os outros Né? E E a gente olha Algumas situações acontecendo E fala assim Como é que eu vou explicar? Né? É Existe o certo e errado E o ético e não ético É Né? E isso se mistura assim Em vários pontos, né? Mas ali Você não consegue aplicar nada Você não consegue falar Tipo assim Pô É Como que o cara fez? Mano Esse daí é Quem tem que resolver isso É a Cipsoft, né? Sim Né? Pra Pra investigar Por exemplo É Coisas básicas Que eu falava Sobre jogos assim Que eu acho muito da hora Alguns jogos terem O cadastro de CPF Por exemplo Tá ligado? Sabe? Ah, mas pô Aí vai Aí vai Vai colocar o CPF Da tia, avó E tudo mais e tal Mas eles estão cometendo crime Aí você Está indo Por um lado Que assim Só nesse primeiro ato Tu já está cometendo crime Tu já está escolhendo o caminho errado É Entendeu? Você já pega o cara Na raiz ali já, né? É Então entenderam Qual que é a visão? Mas assim Óbvio Um level 1250 Entra a dona Madalena De 75 anos lá Senhora de lema Entendeu? Mas aí não que uma senhora Não seja capaz Chega a polícia federal Chuta o portão lá É É É É É É Desculpa A tia lá Que nem enxerga direito Não Que não seja possível Não, mas É Assim Aí Pô Provavelmente Alguém já deve ter dado Uma ideia dessa Mas a implementação É Mas é cara Eu acho que a CIP Tem o Brasil Como um mercado muito forte O Brasil Mano É a maior parte do público Do Tiber Com certeza Sim E Não tem legislação Aqui ou lá Que torne a interferência Do jogo Ou a participação Do jogo No dia a dia Das pessoas Passível de qualquer Sabe Acompanhamento Unição legal Assim cara É um jogo Tá todo mundo ali jogando Mas quer ir lá e comprar O itenzinho por dinheiro Compra E boa pra cada um É mas vou dar um exemplo assim A gente tá falando sobre Sobre grana agora né Mas volta aquele tema Sobre racismo Se tivesse o CPF Sim Ah sim Quantas coisas na verdade No Tiber Poderiam ter sido evitadas Só pelo fato de ter um Um A desconfiguração De um nick Pra sim uma pessoa Uma pessoa O cara é pensar duas vezes Antes de fazer É verdade Ainda assim Eu acho que A exemplo do Da própria Plataforma De streaming hoje Quando acontece Algum caso É sempre um e-mail Por trás É sempre um nome Cadastrado por trás E tal E eu acho que O que precisa É um mecanismo Pra você Denunciar E que Dali você já Tem alguma atitude Pra cima Disso Sabe Tipo assim O importante não é Você Necessariamente Personificar o personagem Saber exatamente Que ele tá por trás Ou tanto faz O que importa é que se ele fizer Alguma coisa errada Você tem que ter como punir Claro Eu vou dar um exemplo Que outro dia Tem um imbecil Que brigou comigo Dentro do jogo E o imbecil Ele decidiu criar contas Na plataforma E colar no meu chat E começar a espamar Palavrão Xingamento Termo racista Não sei o que E aí com as duas contas Ele usou uma Pra denunciar O que a outra falou E a outra Pra denunciar O que a uma falou Pra ver se eu seria banido Da minha live Entendi 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 E aí Eu fiz o seguinte Eu fui lá Reportei o cara E tentou dar o golpe É E eu fui lá Reportei as duas contas Abri ticket E tal Falei Só que tá acontecendo O cara tá vindo atacar No chat E tal E no dia seguinte A plataforma pegou Todos os dados dele Incluindo IP E-mail Tudo que ela tinha E entregou Pra polícia É Ou seja A plataforma fez isso? Sim Agora acontece isso Agora se eu for lá No chat de alguém Falar um monte de merda E o cara denunciar A própria plataforma Pega e entrega Porque o caso não é de racismo Envolve crime Racismo é crime A plataforma entrega Pra quem tem que cuidar de crime Pronto Eu acho que se o jogo Trata É Ou tem mecanismo Pra 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 punir Não precisa ir atrás Ou saber quem é Ó O cara que tá fazendo Esse cara aqui Tá aqui ó Não, mas essa também É uma solução Entendeu? Não tô falando que existe Uma solução só Essa também é uma baita solução Sim E também faria É aquela coisa né A Cipsoft ela trabalha Sabe como? Na Assim Não Eu sei o que é que eu falo Ela espera os caras Que faz Ote fazer Depois compira Não Opa Olha aí ó Não Ela trabalha a base dos exemplos Sim É verdade É Por exemplo Não sei se isso já aconteceu ou não Mas A partir do momento que Acontecer da polícia Bater na casa de alguém Por causa de tíbia Repercute pelo Por muitos lugares Entendeu? Então Enquanto não acontece E esse print aí Esse print aí Tá matando quem? Esse daí é combo É combo De guerra Covarde Não tem coragem de tirar x1 Covarde Mas também é quem tá junto aqui né Tinha que ser o elemento né Tinha que ser o elemento ali Pra ter muita noção Não leio não Que eu sou meu Segue mas pela Rubin É Rubin É Rubin Já matei isso aí Você sabe né Tinha que ser né Já matei já Não tem nada de Tão espetáculo com ele não Tem pra vocês assim Tem Assim Depois quando Quando Todos os tibianos Começaram a migrar Pra plataforma de live streaming A gente começa a ver De fato Como que Algumas coisas são né O Rubin Ele sempre foi um cara Muito maneiro Muito maneiro E assim É porque muitas vezes Ele é tão na dele E ao mesmo tempo Ele não quer Se envolver em algumas coisas E tudo mais Que até parece que Tipo assim Ele tá cagando Parece que tá cagando né Mas não Ele é um cara maneiro Mas ao mesmo tempo Teve vários e vários E vários outros Que assim Você olha pra Pro passado O cara mandava Caminhão de brita Na casa do outro Fez gente perder emprego Na vida real E tudo mais E o cara hoje Paga de bom moço Ah não Isso sim Né É Isso E aí isso me dói muito Porque assim É Por exemplo Um dos meus Um dos caras de lá De Belo Horizonte Tudo mais Ele perdeu o emprego Né Por causa de gente do tíbia Já ligaram No meu trabalho Tá vendo Né Comigo Comigo isso nunca aconteceu Porque volta naquela questão Eu falei né Que a minha mãe me apoiava Nas coisas e tudo mais Então assim Quando Quando Mãe e pai Apoiam pelo menos ali O teu trampo Tuas coisas Né Isso já facilita muito Né Minha mãe ela não via problema Em eu estar jogando tíbia De eu estar fazendo as coisas Muito porque Assim Acho que é um Um privilégio Entendeu Isso que tem acontecido Porque é difícil mesmo É Né Isso é Então Pô Isso nunca aconteceu comigo Sabe Era Esse tipo de molecagem Geralmente acontece Quando pô A pessoa tem alguma coisa A perder Vou dar um exemplo assim Pô A minha família Trabalhava Naquela época Tinha Era dono de restaurantes Né Da família árabe Né Então Pô Não tem nada a ver com o Habibs Não né Não Inclusive Inclusive Pelo amor de Deus Habibs Não né Farinha Farinha não Enfim Dá uma azia Nossa mãe É bom É bom Você acha gostoso Não Ah graças a Deus Nossa Você fica rotando uma semana Esfirrinha Sério Come uma Você fica rotando Não tem nada contra a empresa Mas velho É porque a Esfirra Não é Esfirra Mas Pô Eles sentaram uma vez Uma vez ou outra Ligar pro Pro meu restaurante lá Do restaurante de meus avós Mas a minha Meu avô que atendia o telefone Meu avô é árabe mesmo Ele nem sabe falar o português direito Ah tá Né Aí até que ele Até que meu avô pegasse a ideia De que tipo Era um trote E eu tinha desligado já É O que você quer filho Quer comprar ou não Não me enche o saco É Não tô entendendo o que tá acontecendo Tchau Tchau A gente não faz reserva De queijo Exato E o que que eles Assim o que que geralmente acontece Eles chegam no apavoro né Pra fazer trote Falando assim Teu filho tá fazendo tal Assim o que O que eu lembro né O clássico Chegava pras pessoas assim Teu filho tá Tá fazendo merda na internet Pô mas a minha mãe Pô Ela via as coisas que eu tava fazendo Pô Sacou Não caía né Já tava prevenida ali já Já tava remediada né É Aí tem um Tem um print muito da hora Da época de mim Voltar É Esse aí é minha casa Na época de Xanera tá Essa é na época que o Que eu conheci o Rubini Conheci o Uma parte ali do pessoal Esse cara aí velho Esse Rubini aí Esse maluco Tá envolvido em cada um Também né Pessoal também não tem respeito Por nós né Nossa Tem itens aí que na época Valiam muita grana né É o Great Shield Que hoje não vale nada Great Axe Great Shield Pode mandar pra mim isso aí viu Ó Thunder Hammer Mandou o que é a print Tá vendo ó O Huntless Axe ali Ele era um item que Era difícil de acesso né E aí depois ele Isso do non-dropável Do esqueletinho A espadona do God of War Ali também Do lado do Rainbow Shield God of War Tem tem uma espadona Dessa no God of War E aí tem a segunda A parte de baixo da casa Mandrake ali A plantinha ali Valia mó dinheiro né Agora tipo Serve pra fazer a Doom Esse item também Do Mage Wind Eu acho que os Ó Tem dois itens aí Que ainda vale alguma coisa hoje Qual que é A pipa Thunder Hammer Vale um mil reais Mais ou menos E o pipa A pipa Não que isso aí Não vale nada Isso é caí de lit Tá Desculpa O Mitril Axe Do lado da bota Esse aqui Não Ah esse aqui Esse é um escudo Ah não é Eu não entendi Desculpa Não jogo Não jogo O Mitril ainda vale um dinheiro E o Thunder também Boa parte desses itens Eu não tenho mais Ah era seu tudo isso aqui Tudo isso aqui Tudo era Você vendeu tudo Mas é Não é esses mesmos itens Que tá na casa do Rubini Não né Nada a ver Não Opa Não mas Ó o Lauer aqui ó Esse daí também Aí ó É outro Mas cara é porque Péssimo elemento Esses itens aí Inclusive eu acho que eles foram Foram de drops E tudo mais Que rolava né E E aí Muitas vezes eu pegava o item Comprava o item né Teve vários itens Que as vezes passava o pompinho Mas eu não dava tanto valor Pra esse tipo de item Nenhum desses itens Você fez aquele esquema De clonar com o comando Do tutor né Tem nada a ver Não tem esse comando não Não tem esse comando Não tem esse comando Não usou não né Não tem esse comando Depois eu posso até mostrar Pra vocês Que vazou Não usou né É vazou O hotel do cara Quarto com toalhas quentes É E o Broken Amulete Volta lá Mostra lá pra nós Gordo Tá lá Na outra foto É Aí ó No meio Ah esse aqui ó Que legal Esse ainda vale um dinheiro Até a qualidade de antigamente Cara 1.080 É Esse é legal O Libos já tá enxergando Agora que não enxerga mesmo O nome do cara Nossa Esse ainda vale um dinheiro tá 1.2.3.4.5 Fazer um fast hand comigo no DP ali Eu tomo Cara Eu gostava Eu achava muito da hora Alguns itens assim né Tipo por exemplo Eu achava muito da hora Que ainda o esquema De você botar cacás No 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 chão né Enfim É coisa Coisa boba 11 softbooks Cara Era todo um esquema na verdade Pra você montar uma casa né Porque você pegava Esse primeiro Essa florzinha É E aí depois você tinha que ver Itens que combinavam com a florzinha né É Então era Era da hora demais Pega um green pocket Um limão E uma moedinha azul E a bandeirinha do Brasil Qual que foi a transição Entre Líder de servidor E decorador de casinha É Fez um curso com a Suzy Aprendeu com a Suzy Não mas Você acharam Que ficou da hora Tibia home né Ficou da hora Ficou bonitinho É Ficou bonitinho Se eu trabalho como decorador Começou quando Aí também nesse meio tempo Também Eu fazia flagão né Nesse Ah De posar Tem histórico Tem histórico Não mas aí O flogão ele tinha uma magia da hora Porque assim É O tibia O tibia ele se propagava De diversas formas possíveis E o flogão era uma das melhores maneiras Assim de você mostrar As suas evoluções Ali como Não era nem pra você se promover No final de tudo Era pra você ter de recordação mesmo Deixar arquivado ali né Porque assim Vamos parar pra lembrar Que ainda é época de longhouse Ainda você usava uma máquina Depois usava outra Não tinha um lugar pra armazenar Não tinha nuvem É Você não tinha PC em casa Geralmente Não tinha o Instagram É Aí eu ficava vendo alguns Não tinha pendrive A carta chave ficou marcada Só por duas vezes Que aconteceram Entendeu E foi duas vezes Na guerra de galera Né Aconteceu essa Do Lorde Paulistinha Aconteceu lá com Aí veio aquele outro tutor Que chamou né Mas aí não fui eu É E aí não tive nada a ver Com o rolê E essa daí é braba Essa daí Foi Essa é antiguinha hein Foi muito antiga As potinhas no chão ó E o couro comendo ali Da hora de morrer Mais cara Isso é da época Que entregava leite Na porta né O leiteiro passava Deixava na porta né Leite Junto com o jornal Tava em alta É Sabe o que eu acho Mais interessante De olhar essa Essa SS Essa SS Não é Originalmente minha não tá Mas Beleza então Tomar strike aqui Não 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 Mas era É de um grupo Era do grupo aberto De Miteria Que eu fazia parte Show E Essa SS Na verdade Ela me lembra Na verdade Uma época Que era mais simples Tudo tá ligado Ah não Com certeza É Assim Era muito mais Sobre o tanto Que você sabia Jogar o jogo E ter habilidade Dentro do jogo Do que Qualquer outra coisa Porque assim Guerra né Naquela época Era medido pelo tanto Que tu consegue Se potar Se mover E atacar o outro E aí um level 20 Batava um level 100 E dava pra fazer Isso perfeitamente E fazia mesmo Hey Então agora a gente vai Aqui pro bate bola rápido É Pra começar Uma vocação Knight Uma magia Ah O tempo resina Uma criatura Demon Um jogador que marcou Sua caminhada tibiana Eu não vou saber Lembrar o nome dele Então marcou bem então Jogar de madrugada Ou de dia De madrugada Sem dúvida Caramba Só você e a Lin Por enquanto Por enquanto Que que é isso Tibia Pay to win Ou Pay to advance Pra você Ou nenhum Os dois juntos Os dois juntos Segunda vez Que a gente ouve essa E o que que você acha Do preço das coins Atualmente Justo Agora eu quero que você Se concentre E tente puxar na memória O que que Isso aqui te causa De lembrança Ou se não Pode falar que não causa nada Tá Nossa senhora Esse aqui é sacanagem né Esse aqui Parece que eu só liguei Pra alguém né Esperando um alô Ó vou falar pra vocês assim O que já aconteceu De madrugadas Que você esperava Bater meia noite Pra poder usar Ou no final de semana A internet de escadinha Cantava firme tá É Ó Cantava firme Se tivesse que escolher Entre você ter um Ferumbrasrete Você já teve uma escolha Parecida inclusive Ferumbrasrete Ou a A pessoa Da sua vida É Por quanto eu me deria Ferumbrasrete Bem bosta também É Daria pra reformular Se eu não posso trocar O Ferumbrasrete Pela pessoa e vice-versa Não você quer Eu prefiro o Ferumbrasrete Ah tá Boa resposta Eu prefiro o Ferumbrasrete Tá explicado Tá show Então e o Tibia Agora pra você O que o Tibia Representa Ou representou Na sua vida O Tibia Representou Uma mudança De pensamento Assim E marcou Minha adolescência E por eu ter vivido Um bastidor Que era tão conturbado Porque a bomba Chegava pro tutor sim Foi uma experiência Como se fosse Dentro de uma própria Empresa mesmo Então acho que O amadurecimento Que eu tive dentro Do jogo Abriu muito a minha mente Pras coisas que poderiam Acontecer na minha vida Pessoal Isso vai desde Por exemplo Começar o pequeno Conhecimento ali Na área de inglês Depois estruturar Mesmo ali A vida pessoal Da minha carreira Pessoal Então acho que Foi bem da hora Ali ter passado Bons momentos no Tibia As pessoas falam muito Sobre perder tempo Jogando Tibia Cara eu nunca achei Que foi isso Agora o tempo é livre Pra você Quiser mandar um salve Quiser mandar Algum recado Alguma coisa Só pra gente Meter o pé Pô eu te agradeço Demais pela oportunidade De estar aqui Porque assim Querendo ou não Eu saio de um anonimato Assim perante ao Tibia Hoje Hoje eu tenho Já uma outra carreira Envolvendo live streaming Mas ao mesmo tempo Eu não faço Mais nenhum conteúdo Mais voltado ao Tibia Fall Guys Jogos 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 Todos esses jogos Que cria polêmica E discord Eu estou dentro Boa Começou com Tibia Tá bom Começou bem Começou bem Comecei onde dá aula Exatamente Exatamente Tem um respaldo Então assim Eu sou muito grato Por estar aqui Eu saio um pouco Desse anonimato Do Tibia Eu acho que tem Muitas peças aí Que estão aí Muito soltas E que podem também Estar agregando Muito conhecimento Pessoas que passaram Sei lá Uma vida inteira Também jogando Que nem eu Tenho 15 anos De tutor dentro do Tibia É muita coisa E velho É uma satisfação Estar aqui Tá ligado Porque a gente Acaba que todo Tibiano Te conhece E é uma parada Muito sensacional Porque assim A gente Quando a gente Está de fora De todas as coisas Envolvendo Envolvendo A história Mesmo do Tibia Todo mundo Quer saber Quando você Está dentro Você ainda Fica naquela Tipo assim Falo ou não Falo E tudo mais E tal E pô Eu não tenho Problema nenhum Em falar sobre as coisas De responder perguntas A respeito de certos temas Óbvio que alguns temas Acabam entrando Num ponto delicado Que foge Até da minha Do que eu posso Falar ou não falar Mas eu gosto muito De estar podendo agregar E eu acho que Estar aqui É um acervo Que agrega muito Também de algumas coisas Que foram acontecendo No Tibia E também Na vida também De muita gente Desmistificar muita coisa Porque nem sempre A Cipsoft Foi uma figura Tão oculta Assim ao ponto De ignorar Mas ao mesmo tempo Não sei se a GM Chegou a comentar Sobre esse assunto De eles sim Cuidarem de algumas coisas Mas eu fico Muito feliz de estar aqui E estar participando Disso tudo Da hora demais A gente que agradece Pela presença Por ter encaixado o tempo No compromisso No seu compromisso lá Eu vou falando Quero meter o nome dos lugares Aí já acaba entregando Só a viagem da viagem Solta na roda É Já vou meter o Benz Que fale bosta Tchau 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 Tchau